Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Cristiane Gomes, sou aqui da área de comunicação da Fundação Rosa Luxemburgo e em nome da Fundação eu dou boas-vindas a todas e todos aqui hoje. A gente quer agradecer a Fundação Perseu Abramo, nossa parceira na realização desse evento e que está transmitindo essa atividade ao vivo através da TV FPA. TV Perseu Abramo e dar as boas-vindas também para quem está acompanhando, então quem vai acompanhar esse debate na internet. A gente agradece também a Rebripe, Rede Brasileira pela Integração dos Povos, organização que acompanha a política internacional do país e que está aqui conosco hoje também. Vou apresentar aqui as pessoas que vão compor o nosso bate-papo com o embaixador Celso Amorim e vão fazer algumas perguntas disparadoras aqui no nosso debate. O Jorge Pereira Filho, jornalista e coordenador de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo. O Jocélio Drummond, que é secretário regional da Internacional de Serviços Públicos e secretário executivo da Rebripe. A Terra Budini, que é colaboradora da área de Relações Internacionais da Fundação Perseu Abramo e professora do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo. E Gerhard Dilger, que é diretor da Fundação Rosa Luxemburgo. Bom, nosso grande convidado hoje dessa noite, Celso Amorim, formou-se pelo Instituto Rio Branco, uma referência internacional na carreira diplomática. Estudou filosofia e depois fez pós-graduação em Relações Internacionais em Viena e doutorado em Ciências Políticas na Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres. Lá, começou a trabalhar como diplomata na Embaixada em 1967. De 79 a 82, quando foi cassado pelo regime militar, foi presidente da Embrafilme. Em 87, se tornou secretário para Assuntos Internacionais do Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi ministro das Relações Exteriores de 93 até 95, durante o governo de Itamar Franco. De 95 a 2002, durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso, foi embaixador brasileiro em diversos países e organizações internacionais, em áreas que variavam entre o sistema multilateral de comércio, como a OMC em Genebra, e a Cooperação Humanitária Internacional. E, finalmente, embaixador em Londres. No final de 2002, foi convidado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser seu ministro das Relações Exteriores, cargo que ocupou de 2003 até 2010. Amorim tornou-se responsável pelo direcionamento da política externa brasileira atual, que incluiu, entre seus objetivos, a luta contra a fome, a pobreza e o unilateralismo. Formulou coalizões com países do hemisfério sul, tais como o G20, na luta pela redução das distorções no comércio agrícola, na OMC. O G4, luta para tornar o Conselho de Segurança das Nações Unidas menos anacrônico e mais legítimo e representativo. O G3, ou Fórum IBAS, que inclui Índia, Brasil e África do Sul, para a coordenação de posições no cenário internacional. E participou ativamente na institucionalização do chamado BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. De 2011 até o final de 2014, foi ministro da Defesa no governo de Dilma Rousseff. Atualmente, Celso Amorim exerce, entre outras ações, a chefia da Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos, OEA, no Haiti, e presidente do Conselho Executivo da Unitaid, agência especializada na gestão de medicamentos para o combate à AIDS, tuberculose e ao paludismo em nações do Sul global. Então nós damos as boas-vindas ao embaixador Celso Amorim. E, bom, ao final do evento, nós vamos oferecer um coquetel. E o diplomata Celso Amorim vai autografar três dos seus livros que estão disponíveis aqui hoje também para venda. E a Fundação Rosa Luxemburgo também disponibiliza alguns materiais para distribuição. Nós também temos um exemplar do livro Conversas. Conversas com diplomatas. Jovem diplomatas. Conversas com jovens. Bom, diplomatas não têm idade. Bom, a gente vai sortear esse livro aqui ao final do evento. Então, fiquem até o final, por favor. Bem-vindo. E seguimos. Passar a palavra aqui para o nosso diretor Gerhard Zilger. Muito obrigado, Cristiane. Embaixador, bem-vindo. Estamos muito felizes de poder contar com a sua presença aqui hoje e agora. Para o público que nos acompanha aqui e aqui pela internet também. Bom, sou diretor do escritor regional da Fundação Rosa Luxemburgo, aqui em São Paulo, que trabalha com parceiros no Brasil e nos países do Cone Sul. Somos uma fundação política alemã ligada ao partido à esquerda, que nesse momento é o maior partido da oposição no parlamento alemão. e com nossos cursos que vêm totalmente do orçamento federal alemão, a gente apoia diversas formas de formação política dentro e fora da Alemanha, entre outras regiões aqui na América Latina, onde a gente conta com quatro escritórios. Estamos em São Paulo há 14 anos e o nosso trabalho está focado não tanto em partidos, mas em movimentos sociais, ou redes, que nem a Rebri, que foi mencionada, parceira nossa, que fazem parte dessa esquerda plural, que vem sofrendo golpes muito duros nos últimos tempos, no Brasil, mas não no Brasil, na nossa América e até nos Estados Unidos e na Europa. Somos uma organização internacionalista e, nesse sentido, admiradores, grandes admiradores de uma política exterior brasileira e de outros países latino-americanos que defenderam os interesses dos países do sul global no cenário internacional, em contra dos países que determinam os rumos do capitalismo internacional, muitas vezes. Não vou me estender mais sobre as nossas atividades, convido a todos e a todas que ficaram curiosos a visitar nosso site para isso. A globalização do mal-estar, o tema que a gente escolheu, esse é o título do nosso bate-papo com o embaixador Celso Amorim, que virou o protagonista principal da política externa, ativa e ativa, impulsada com muito sucesso pelo ex-presidente Lula entre 2003 e 2010. Uma política que pode ser vista a partir dos três livros que estão aqui, que a gente oferece aqui, além das conversas com os jovens diplomatas, são as breves narrativas diplomáticas e, sobretudo, ultimamente, Terã, Ramalá e Doá, Memórias da Política Externa Ativa e Altiva. São livros, nada acadêmicos, muito agradáveis a ler, muito interessantes, com muitos episódios, e a gente espera que alguns deles a gente vai ouvir essa noite também, encontros, e como funciona no dia a dia a política externa. Falaremos de alguns aspectos dentro de pouco, mas vou começar, e agora já estou terminando para encerrar, pelos últimos temas da agenda mundial que justamente aumentam essa sensação de mal-estar entre muitos de nós aqui, como os primeiros dias do governo Trump nos Estados Unidos. A filósofa norte-americana Nancy Fraser qualificou há pouco a vitória de Donald Trump também como uma derrota do que ela chama de progressismo neoliberal, simbolizado pela Hillary Clinton, ex-primeira-dama e primeira-ministra de relações exteriores do Barack Obama, ou seja, colega seu nessa época. Embaixador, você concorda com esta qualificação de que estamos vendo essa derrota dessa linha seguida pelos progressistas não tão antineoliberais como a gente esperava. Muito bem, Moella, obrigado a todos aqui, sobretudo a Fundação Rosa Luxemburgo, Perseu Abramo, Rebripe, Cristiane, que fez a apresentação. Me permitam só um pequeno reparo sobre o currículo Vita, que sempre tenho que fazer isso para não parecer que eu estou reivindicando algo que eu não tenho. eu não sou doutor, eu sempre escrevo, fiz estudos de mestrado e de doutorado, porque de fato foram, mas eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é que eu tive o meu registro de mestrado mudado para doutorado, mas nunca me formei porque as contingências da carreira depois não me deixaram terminar o curso. E também não fui propriamente caçado pelo governo militar, também pode parecer que eu estou querendo hoje ter uma, digamos, fazer disso uma coisa positiva e tal, na realidade o que eu tive, o que eu fui obrigado a me demitir da Embrafilme, porque naquela época, como presidente da Embrafilme, entre os vários filmes, mas digamos, A Gota d'Água, foi o filme Para Frente Brasil, que tratava da tortura no governo militar, numa época em que ela já talvez não fosse mais praticada, pelo menos sistematicamente, mas obviamente isso era um nervo exposto. Então, essas duas pequenas, dois pequenos, eu não revio, eu sempre tomo cuidado, mas eu não revio o currículo Vita, então, para que fique claro que eu não estou reivindicando algo que eu não tenho direito. Bem, deixa eu começar aqui, antes de responder a sua pergunta, eu acho que vai estar aqui contida nessa minha, espero que breve, apresentação. Vou dizer que é um grande prazer estar aqui na Fundação Rosa Luxemburgo e eu vou contar uma pequena historinha sobre, não sobre a Rosa Luxemburgo, não teria pretensão de contar uma história, mas algo interessante que se passou comigo e com o presidente da Áustria, eu acho que não é, primeiro, ele não é mais presidente, de modo que eu acho que isso não é um problema, segundo, também não creio que fosse uma coisa secreta, não era muito ostensiva, mas para a gente ver que as pessoas, às vezes, quando as pessoas dizem, ah, não, ele é meramente um social-democrata e tal, mas às vezes a gente precisa de sociais-democratas. Eu fiquei conhecendo o Hans Fischer, que era o presidente da Áustria até pouco tempo atrás, a primeira vez acompanhando o presidente Lula na viagem que tivemos lá, acho que em 2006 ou 2007, tive um diálogo que eu tinha morado na Áustria como aluno da Academia Diplomática de Viena. E eu tinha ficado muito amigo de um pintor austríaco que tinha morado no Brasil. Desculpe dizer essas coisas, mas acho que elas são interessantes, que se chamava Axel Leskochek, que foi um gravador que, inclusive, fez gravuras para os livros do Dostoiévski, Graciliano Ramos, aqui, etc. Enfim, e esse gravador tinha voltado para a Áustria, tinha ficado amigo dele e eu tinha um quadro dele, mencionei isso ao Hans Fischer e ele também tinha um quadro dele, porque o pai dele tinha ganho isso como pagamento de uma... O pai dele, acho que, se eu não me engano, era advogado, com o pagamento de uma consulta de uma pessoa muito famosa em outros tempos, chegou a ser ministro da Cultura na Áustria, mas, sobretudo, como intelectual, que era o Hans Fischer, muito conhecido por um livro que chegou a ser traduzido no Brasil chamado A Necessidade da Arte. Um livro muito importante, aliás, para quem se interessa por uma sociologia, digamos, da arte, da criatividade. Então, o Hans Fischer, que era muito amigo do Axel, que tinha dado em pagamento da consulta um livro, um quadro do Axel para o pai do Hans Fischer, que cria essa amizade. Bem, isso para resumir porque, anos depois, eu fui convidado com uma distinção muito especial para participar do cinquentenário da Academia Diplomática na fase renovada. Nessa época, eu era ministro da Defesa, mas, se eu paguei minha própria passagem e tal, para evitar qualquer confusão, já era, inclusive, época de... Podia até ter inventado alguma coisa para fazer lá na Áustria, nas Redondezas, mas preferi pagar minha própria passagem. Mas foi uma coisa que eu não podia deixar de fazer. Era difícil, ninguém não estava, em geral, querendo que os ministros viajassem, mesmo por conta própria, para estarem todos. Ele falou, ali, eu não posso deixar uma coisa única, sou a única autoridade estrangeira convidada e só vai ter três pessoas que vão falar no evento, afora professores e alunos, Paranifa, etc., só três, o presidente da Áustria, um ministro exterior da Áustria e eu, não posso deixar de ir. Bom, resumindo, fui e o presidente que me viu lá, assistiu o meu discurso, inclusive, falou, eu não tinha pedido nenhuma audiência, você não... Quando é que você vai embora? Eu falei, vai embora amanhã, que eu tenho que voltar para o Brasil lá, que a gente vai ter eleição, tem que chegar a tempo de votar. E aí ele disse assim, mas você não pode passar no meu gabinete, que era no Palácio, lá em Rolfburgo, eu já tinha estado com ele uma outra vez, voltando do Teirã, mas isso é outra história. E ele disse, sim, com prazer, mas você tem que ser cedo, às nove horas. Eu falei, ótimo, e fui lá, resumindo muito. Aí cheguei, tivemos uma conversa interessante, e disse, as coisas são interessantes, desculpe, mas hoje em dia eu acho que as histórias são mais interessantes que as teorias. Enfim, eu cheguei lá, entrei, tivemos uma conversa, aliás, muito interessante, porque ele me perguntou o que eu estava fazendo, a ministra da Defesa, qual era a minha principal preocupação, falei da Comissão da Verdade, e ele me contou um problema similar, claro que em outra escala, porque a participação das Forças Armadas Austríacas na Segunda Guerra Mundial do lado do nazismo. Então, aquilo também, eu não sei se ia chegar a criar uma Comissão da Verdade, mas ele falou lá de um artigo dele, de uma conferência que ele fez, me deu em alemão, eu disse que ia ler e tal, mas eu até aprendi um pouco de alemão da Academia Diplomática, mas não li, para falar a verdade, mas ele me contou, tivemos essa conversa, e a conversa foi tão boa, nós estávamos em um gabinete, mas não muito grande, mas, enfim, tamanho dessa sala, menor do que essa sala, e com o todo decorado, com os retratos da Maria Tereza, dos vários imperadores, Franz de Oz, todos os imperadores austríacos, do Império Austro-Húngaro, muito bonito e tal, e depois nós acabamos a conversa, e disse, não vem cá, que agora eu vou te mostrar o lugar onde eu realmente trabalho, e passei por uma outra salinha menor, decorada modernamente, que tinha um retrato, disse assim, mas essa é a minha Maria Tereza, era Rosa Luxemburgo, no gabinete de trabalho dele, então eu acho que é uma história interessante, e que mostra as várias facetas que as pessoas têm, social-democrata, austríaco, mais inspirado pela Rosa Luxemburgo, então não é uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Bom, a outra, aí já não é uma historinha, mas eu queria fazer um comentário sobre o título, o título que eu achei muito inteligente, e acho até que, de certa maneira, mas eu vou explicitar, talvez algo que as pessoas que fizeram o título com muita inteligência, não explicitaram, então eu vou aqui, meio, digamos, tipo, conselheiro Acácio, mas eu vou explicitar, porque acho que vale a pena, digamos assim, naquela, não é bem dialética, mas aquele jogo dialético, que era um pouco um jogo, que o Marx costumava falar, você podia chamar, como eu disse para algumas pessoas, a globalização do mal-estar, ou o mal-estar da globalização. Na realidade, é mais até o mal-estar da globalização, do que a globalização do mal-estar, que me fez me lembrar da filosofia da miséria, do Proudhon, e depois a miséria da filosofia, que o Karl Marx escreveu. Então, também acho que é uma coisa interessante. Então, em vez de falar da globalização do mal-estar, porque dá a impressão que é o mal-estar que começou em um lugar e depois expandiu para outros, eu vou falar um pouquinho mais do mal-estar da globalização, tal como ele, tal como esse mal-estar se apresenta hoje em dia, e vou, digamos, falar um pouco topicamente, não vou procurar fazer uma análise geral da globalização, porque isso seria, digamos, nos levaria a uma coisa muito mais profunda que não haverá tempo para fazer. Mas eu acho, vamos pegar, digamos, o que existe hoje. O que simboliza, acima de tudo, esse mal-estar da globalização, além das críticas, digamos, que a esquerda já fazia a globalização, que deixava de fora muita gente, enfim, não atendia muitas necessidades sociais, enfim, todas as críticas que nós conhecemos que a esquerda fazia. O que é curioso hoje é que o mal-estar da globalização atingiu também os setores conservadores, que atraíram, inclusive, para o lado deles, muitos setores de esquerda. Quer dizer, eu não sei exatamente hoje, porque isso já faz tempo, os eleitores lá, que eventuais, que espero que não elejam, mas enfim, a Marine Le Pen, os que apoiam, não sei até que ponto se pode dizer deles, mas certamente na época do pai dela, que foi quem fundou o Foro Nacional, muitos dos eleitores do Foro Nacional eram do antigo Partido Comunista francês, que passaram sem intermediação da, digamos, da esquerda para uma direita extremada, porque eram aqueles que se sentiam deixados de lado, então, usando também a frase famosa do Jean Paul Sartre a propósito dos judeus, você sempre procura um bode expiatório, nesse caso não são os judeus, mas os imigrantes. Então, mas hoje em dia, nesse momento, o que que, acima de tudo, creio que, visivelmente, para todo o público, simboliza ou sintetiza esse mal-estar? Primeiro foi o Brexit, a primeira quebra visível no sentido, digamos, de uma crescente interdependência econômica do mundo, que é a primeira vez que, digamos, um grande país, um país importante, dar para trás dentro de um movimento de interdependência, claro que em relação específica à Europa e não ao mundo como um todo, mas, de qualquer maneira, é algo muito significativo e que pode ter consequências, outras ainda, bom, terá consequências, com certeza, mas poderá ser ou não exemplo, não sei, é uma outra questão também discutir, a União Europeia, eu me lembro do tempo que a esquerda criticava muito com a União Europeia e acho que há muitos aspectos criticáveis, mas também dessas coisas que às vezes você se afastando, você acaba se afastando talvez da União Europeia ou de outras instituições pelos motivos errados, né? E a outra foi a vitória do Trump, obviamente, essa é a mais eloquente por tudo que ele representa e simboliza e pelo que, as pessoas falam muito do Trump, ele próprio, mas eu diria que é uma palavra que eu vejo pouco usada, não sei se já foi, também não quero ter pretensão de estar dizendo que nunca antes na história desse país ou do mundo se usou, mas é o trampismo, o que você precisa estudar não é o trampo, é o trampismo, porque até agora as pessoas parecem ao mesmo tempo que detestam, mas elas estão mesmerizadas pelo trampo, como se fosse uma coisa, um indivíduo que tivesse surgido, é o indivíduo também, claro que há uma dimensão individual importante, mas, por exemplo, uma das coisas que me chocou, não sei se chocou propriamente, mas que me impressionou negativamente, foi ver ontem, por exemplo, numa dessas pesquisas de opinião da BBC, que 49%, apesar das manifestações que a gente vê, mas 49% das pessoas que foram entrevistadas, eu não sei se foi uma amostra correta ou não, nos Estados Unidos, apoiavam essas medidas contra a migração, e só 41% foram contra, então há algo que ele simboliza, representa, e é algo muito perigoso, não quero comparar com coisas que ocorreram no passado, mas é isso que tem que se ver, o que está acontecendo, não é a figura do Trump que é ridicularizada, etc, etc, ridicularizada, mas ao mesmo tempo temível, porque é o presidente dos Estados Unidos e o que ele faz tem uma influência no mundo inteiro, então eu acho que é, essa, é preciso captar adequadamente essa, esse mal-estar que se criou com a globalização, mas que pode não só levar a uma postura de crítica reformista à globalização, mas pode levar também a uma regressão muito grande, e isso é um perigo, agora, ao mesmo tempo que isso é um perigo, nós estamos sempre vendo coisas que podem parecer contraditórias, mas que eu acho que tem que ser examinadas, ao mesmo tempo que isso é um perigo, muitos dos críticos dessa tendência, eles, eles falam do mundo pré-Trump, vamos dizer assim, como se fosse uma espécie de utopia liberal-democrática, que nunca existiu, nunca existiu, não é? A guerra da Líbia foi feita no governo Obama, a do Iraque foi feita no governo Bush, mas a da Líbia foi feita no governo Obama, e de efeitos tão desastrosos, na minha opinião, talvez não na mesma proporção, mas similarmente, pelo menos, desastrosos quanto a invasão do Iraque foi a destruição da Líbia. Ninguém vai defender aqui o Kadhafi, a gente tinha que lidar pragmaticamente, como a Condolecer Rice também lidava com ele, agora, evidentemente, a destruição das estruturas estatais no Iraque e na Líbia é, talvez, se você quiser isolar uma grande causa do terrorismo ou do nível que o terrorismo adquiriu recentemente, a destruição do Estado certamente, na minha opinião, é a mais importante. Claro que é muito difícil medir agora, e as pessoas começaram a estudar muito as origens do salafismo e as origens do vaabismo, e tudo isso é importante, mas essas tendências não teriam prosperado como prosperaram se elas não encontrassem esse vazio institucional, no caso do Iraque, totalmente, no caso da Síria, provocada por uma questão mais complexa de confronto civil, que acabou também criando algo semelhante e propiciando o avanço, e também na Líbia, evidentemente, onde foi morto, inclusive, o embaixador americano, entre outros fatos. Então, eu acho que é preciso ver com muito cuidado essa ideia que se vê, que se tem, de que havia, antes do Trump, uma ordem mundial, uma ordem mundial liberal, nem sequer no sentido econômico, porque eu trabalhei muito na OMC, possível que isso surja um assunto, os subsídios agrícolas dos Estados Unidos não têm nada a ver com o liberalismo econômico, é o total protecionismo, é o total, é tão, digamos, é tão mercantilista quanto as críticas que eles fazem ao Trump. hoje, pode ser que o Trump exagere, o Trump seja, digamos assim, ele não tem pudor em revelar a sua, digamos, para quem e por que que ele está trabalhando. Ao contrário, talvez, até porque ele encontra boa repercussão nisso. Então, quando ele diz America first, primeiro, ele diz até plenasticamente, no nosso discurso, vai ser só América em primeiro lugar. Se eu tenho que dizer, se é só América, não precisa dizer que em primeiro lugar, em primeiro lugar, não precisa dizer que é só. Mas, enfim, mas ele fez questão de enfatizar só o Trump, only America first, vai ser só América em primeiro lugar. Olha, obviamente, isso tem eco no público. Mas, curiosamente, ao mesmo tempo, ou não curiosamente, mas, enfim, ao mesmo tempo, que tem esse eco nesses setores da população que se sentiram que se sentiram marginalizados ou não adequadamente tratados, sei lá, mineiros, trabalhadores industriais, além de outros, mas, para falar de setores que potencialmente poderiam ser também cultivados por uma esquerda norte-americana. Eu acho que Bernie Sanders tentou um pouco também estender a mão para eles. Mas, ao mesmo tempo que ele encontra eco nisso, ele é muito criticado, talvez, por aquilo que mais representa o capitalismo global hoje em dia, quer dizer, as empresas de ponta do capitalismo global. Tecnologia da informação, o próprio Bill Gates, acho que fez uma coisa crítica sobre ele, órgãos também que lidam com publicidade, com opinião, com audiovisual, um grande diretor de uma grande instituição instalada no Reino Unido, mas ramificada pelo mundo inteiro também, com o mesmo tipo de crítica, dizendo, olha, é muito perigoso isso. Enfim, há uma contradição aí que a gente vai ter que perceber aonde fica. Eu acho que se você, até longe de mim, querer, eu costumo dizer o seguinte, o Trump é ruim, é muito ruim, para os Estados Unidos, obviamente, para o povo americano, e para outros países ele é ruim, sobretudo, pelo mau exemplo. Pelo mau exemplo, porque se ele mostra, bom, se um sujeito que é sexista, racista, xenófobo, para falar de algumas das características que são mais ou menos óbvias, consegue se eleger presidente na, com aspas ou sem aspas, maior democracia do mundo, ué, não há nada de estranhar que talvez com, até com um pouco menos de despudor, isso vigore em outros países. Então, o exemplo é algo lamentável, é algo totalmente triste, quer dizer, enfim, então, você vê isso ocorrendo como um mau exemplo. É ruim também pelo lado da imprevisibilidade, quer dizer, um homem que começa a ter uma atitude hostil com relação à China, por exemplo, a ter relações com Taiwan, coisa que não ocorre desde a época do Nixon, em relações telefônicas, mas que são percebidas na diplomacia, esses símbolos todos têm muita importância, você fica um pouco temeroso de que alguma coisa dessas possa arredondar num conflito. E também é ruim pelas ações, por exemplo, que ele tem tomado com relação a um vizinho nosso, a um país irmão nosso, digamos que é o México, um país que já estava muito ligado aos Estados Unidos, mas que é um país latino-americano, e as razões pelas quais ele é contra o NAF, muita gente pode ser contra o NAF, mas é pelas razões totalmente erradas, contrárias, e a criação do muro é algo espantoso, quer dizer, é uma ideia duplamente espantosa, porque ela já é espantosa como ideia, e mais espantosa ainda quando ele diz que são os mexicanos que vão pagar pelo muro, que é para proibir os mexicanos, nem o Netanyahu fez isso, por falar a verdade, porque quando ele fez lá o muro, ele não pediu que os palestinos pagassem, talvez ele faça indiretamente, mas não chegou a ter a, digamos, a falta de, sei lá, a falta, digamos, de recato, de dizer que os palestinos iam pagar pelo muro que impede eles de entrar na terra deles, no caso dos Estados Unidos, não é na terra deles necessariamente, mas a terra onde eles estão ligados econômicas, socialmente, há muito tempo, então ele é ruim por todas essas razões, é ruim também porque eu acho que ele pode estar servindo, e vai servir, provavelmente, espero que isso não se reproduza na Europa, em maior escala, mas já está servindo a uma espécie de aliança, em inglês se diz Unholy Alliance, uma aliança não santa, lembrando da aliança de 1814, em 1915, que é o dele com a Tereza Mey, que a Tereza Mey, que aliás nem era a favor do Brexit, mas agora vestiu totalmente, então vai ficando uma coisa assim um pouco, que a gente tem um pouco de preocupação aonde isso pode levar, inclusive em termos de Nações Unidas, de Unesco, os anúncios já feitos de retirar recursos, enfim, tudo isso é algo muito preocupante. Agora, mas sempre tendo presente isso, quer dizer, não existe, não pré-existia uma ordem democrática, uma ordem mundial democrática e liberal, que é, digamos, a crítica principal, e você lê, eu acho isso muito importante, porque as pessoas que leem podem ficar assim, até atraídas, assim, você vê os críticos americanos citarem como exemplo de coisa multilateral o TPP, depois das poucas ações positivas, eu vou comentar isso, o tratado da parceria transpacífica, citar como multilateral, a OTAN, que não tem nada de multilateral, que é um órgão para defender países capitalistas ocidentais contra ameaças que ela considera que existem, que agiu, inclusive, unilateralmente, por exemplo, no caso do Kosovo, você pode até encontrar justificativas morais, não sei, mas legalmente ela transgrediu não só a carta da ONU, mas transgrediu a própria carta dela, a OTAN, usando da força, sem autorização do Conselho de Segurança. Então, chamar esses organismos de multilaterais, como tem chamado, digamos, muitos dos críticos aparentemente liberais nos Estados Unidos, é algo também preocupante. Mas vamos então a essas ações. Já mencionei a questão do México, vou mencionar rapidamente o TPP, porque, alguém me disse isso, não é uma frase minha não, mas eu achei muito boa para definir, até o relógio parado acerta duas vezes por dia. que saindo do TPP, o Trump acertou, acertou, na minha opinião, para os Estados Unidos e acertou para o mundo. Eu participei, faz uns oito meses, de um seminário, enfim, uma discussão na New School em Nova York, me convidaram, tinha dois estrangeiros, creio, eu e uma moça asiática, mas que também tinha um sotaque inglês tão bom que parecia mais britânica, mas era asiática, não me lembro se era da Malásia e tal, e a maioria dos outros era americana, a totalidade dos outros eu acho que creio que era de norte-americanos. E tanto os estrangeiros quanto os norte-americanos lá foram muito críticos do TPP, por todas as razões que se sabe, o TPP é um acordo que exige cláusulas, por exemplo, na área de patentes, porque nos interessa muito, muito mais rígidas do que a OMC, que estipula cláusulas para a solução de controvérsias entre investidor e Estado que não existem na OMC, que no Brasil foram rejeitadas, inclusive retiradas do Congresso brasileiro. Enfim, esses são os defeitos intrínsecos. E externamente, ele também contribui para uma certa fragmentação do sistema multilateral de comércio e com o objetivo óbvio geopolítico de tentar isolar a China. lembra um pouco aquela frase de um jornal inglês que uma vez tinha um fogo no Canal da Mancha e disse assim, fogo no Canal da Mancha e o continente está isolado. Mas, enfim, tentar isolar a China parece um pouco isso, mas, de qualquer maneira, é uma tentativa de afastar, pelo menos, a China de alguns dos seus vizinhos, inclusive países como o Vietnã, etc., para não falar de outros. Então, o TPP foi uma coisa para nós muito positiva, para a grande decepção da elite brasileira, que estava ansiosa para assinar acordos desse tipo com os Estados Unidos. Eu até vou fazer uma justiça aí, o ministro das Relações Exteriores, eu acho que ele é mais ambíguo nisso, mas a grande mídia brasileira não falava em outra coisa agora, quando saiu, quando houve impeachment, agora é uma oportunidade que nós temos de modificar essa política que os governos lulistas e idiomistas têm seguido, governos petistas têm seguido, de privilegiar ou o Acordo de Sul-Sul, bom, que aí tudo bem, ou a OMC. Falando da OMC, é como se a OMC fosse uma coisa marxista, é uma coisa assim, fosse uma invenção do Lenin, assim como para debilitar o capitalismo, enfim, a OMC que fez parte dessa grande arquitetura criada depois da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, o antigo Gat, então é uma coisa espantosa, mas todos dizendo, agora é oportunidade, porque esse governo ideológico, opção pela OMC não é opção ideológica, no sentido, assim, de ser de esquerda, marxista, sei lá. Enfim, então eu acho que essas ações do Trump, de certa maneira, nos livraram desse pesadelo, porque ia ser um pesadelo para o Brasil, porque eu não tenho a menor dúvida que o gênero de política, o grau de política, volto a dizer, acho até que o ministro do exterior, atual, não seria tão a favor, pelo que eu vi nele no passado, mas as pessoas mudam. mas a lógica do governo, do ministro da Fazenda e de outras autoridades, seria no sentido de fazer esse tipo de acordo, e a mídia brasileira pedindo esse tipo de acordo, que seria um desastre para o Brasil, que tem que abandonar a política de genéricos em matéria de saúde, que não poderia ter mais, que não está tendo no momento, mas teve, pode voltar a ter, política industrial através de compras governamentais, enfim, uma série de outras coisas que foram os motivos que nos levaram a não aceitar a Alca da maneira como ela estava proposta. Enfim, então, um ganho, um ganho. Então, a pergunta que as pessoas podem fazer, eu acho que eu vou ver se termino com isso aqui, porque eu já falei muito, as perguntas podem fazer o seguinte, vem cá, mas então, a vitória do Trump, com todos os defeitos deles, que são horríveis e que a gente tem que ficar muito alerta para o mau exemplo, será que não representa uma oportunidade de você poder, digamos, no plano global, ter, digamos assim, uma política mais, mais um equilíbrio de poder tradicional, então, um pouco mais voltado, mais multipolar do que essa hegemonia norte-americana, que era, de uma certa maneira, veio desde a queda do Muro de Berlim, continuou com o governo democrata do Clinton, continuou com o Bush, naturalmente, de uma forma mais violenta e menos hábil, talvez, mas continuou também com o Obama. Eu acho que uma coisa que cresceu muito no Obama foi o soft power americano. Eu, quando vi o Obama ir de Havana para o Buenos Aires, eu pensava assim, poxa vida, se fosse há cinco anos atrás e dissesse que um presidente foi de Havana para o Buenos Aires, eu ia pensar no presidente brasileiro. Agora, infelizmente, já é o presidente norte-americano. É até bom que ele vá à Havana, não estou criticando, mas tudo isso fez crescer também o soft power dos Estados Unidos, o que dificulta outras ações de cooperação sul-sul, porque o poder de imantação dos Estados Unidos é enorme, uma economia fortíssima. Bom, com tudo que tem, que eu não preciso repetir, em qualquer, inclusive, também, até do ponto de vista ideológico, não ideológico, esquerda e direita, no sentido das ideias, imenso soft power ao lado dessa força econômica. isso agora decaiu. Então, a pergunta que você pode fazer é o seguinte, será que isso não abre uma oportunidade também na região para você trabalhar, voltar a trabalhar por uma integração sul-americana mais séria, como ocorreu no passado, que nós chegamos, quer dizer, para criar o Nassu, até latino-americana, porque nós criamos a CELAC, no caso da América do Sul, chegamos a criar um conselho de defesa sul-americana, desculpa, eu vou terminar, um conselho de defesa sul-americana, que era uma coisa impensável. Eu fui jovem secretário na Organização dos Estados Americanos, secretário brasileiro, e ali, ligada a ela, tem a GIDE, Junta Interamericana de Defesa. Você jamais poderia pensar que haveria um conselho de defesa sul-americano. Claro que ele ainda faz muito pouca coisa, mas o fato de ele existir, dos ministros da defesa, não sei se estão se encontrando, mas os ministros da defesa se encontrarem, de termos criado por uma sugestão de vários países, mas o Brasil ajudou muito a instrumentalizar uma escola de defesa sul-americana, coisa que também não havia, não havia o colégio interamericano de defesa, que sede em Washington. Então, aliás, essas coisas todas também podem estar por trás de outros fatos que nós conhecemos e que redundaram em situações dramáticas aqui no Brasil de uma maneira mais disfarçada. Mas, enfim, será que, então, não se abre um espaço para isso? Bom, em teoria, sim. Mas o que falta? A esquerda sempre gostou muito de falar de condições objetivas e condições subjetivas. do lado externo, pelo menos, existem, talvez, até as condições objetivas, porque o soft power americano foi muito reduzido e o foco está sendo dirigido para outras regiões. Quem mais lamenta a falta de atenção dos Estados Unidos para a América do Sul e América Latina, em geral, é a elite que depende diretamente dela. Eu acho que, a melhor política que os Estados Unidos podem ter para a América Latina era aquilo que, na época do Nixon, chamava benign neglect, quer dizer, negligência benigna. O problema da negligência do Trump é que ela não está sendo muito benigna. Ela está agindo, fazendo muros. Eu não sei até que ponto algum dia é movido por alguma outra coisa, não sei como ela vai agir com relação a Cuba, não sei como pode agir motivado por um interesse empresarial qualquer, mas você fica com temor até escrever isso num artigo que vai ser publicado aí, acho que amanhã, num site americano chamado E-Global, depois eu posso até mandar o link. a gente fica até com medo que volte aquela história do porrete, do big stick, porque se você não tem pudor de dizer certas coisas, não sei. Também, creio que não se chegará lá porque há também elementos de contenção aí que creio que funcionarão. Mas, de qualquer maneira, o que falta são as condições subjetivas, pensando aí nas lideranças na América Latina e Caribe e, sobretudo, na América do Sul. Você não tem liderança, quer dizer, claro que 2018 vai ter eleição, pode ser que mude, mas aí talvez as condições já não sejam mais as mesmas. Então, você fica com pena. Eu imagino se fosse o presidente Lula, não conversei com ele, nem discuti isso com ele, mas ele já teria ido ao México, imediatamente, conversar lá, levar sua solidariedade, convidava o México para entrar no Mercosul, sei lá, alguma coisa assim, mesmo que não acontecesse, já, digamos, mexeria, um pouco, essas coisas têm um grande valor. Parece que não. Por exemplo, quando as pessoas, vou terminar, falam, por exemplo, ah, os BRICS, mas o que os BRICS fizeram de concreto? Bem, o Banco dos BRICS está ainda aí trabalhando, mas foi a criação do Banco dos BRICS que fez com que algo que já estava decidido desde 2010, que era a mudança, isso é a minha opinião, não tenho, o elo causal aí, não quero repetir essas coisas erradas, eu não tenho a prova, mas, enfim, eu acho que é da lógica, em 2010, os países, o G20, por impulso, obviamente, dos BRICS, exigiram, os BRICS exigiram, e o G20 aceitou a mudança, modesta, mas uma certa mudança no sistema de cotas do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Mas ficou cinco anos lá sem que o Congresso americano liberasse, porque dependia da aprovação do Congresso. Foi depois da criação do Banco dos BRICS que eu acho que, sentir, olha, se nós não fizermos isso, e eu não estou falando de uma coisa abstrata, eu participei de uma, assim, imaginária, eu participei de um grande evento lá, um evento grande, melhor dizendo, em Bratislava, que era sobre segurança europeia. E fizeram uma mesa sobre BRICS, que igual não tinha muito a ver, e lá, as pessoas, foi um pouco antes desse fato, da liberação pelo Congresso americano, que eu perguntava, ah, mas vocês querem criar uma alternativa para sair do Banco Mundial? Enfim, não era, eu digo, não era uma alternativa, uma coisa, é complementar, e pode sim ser uma alternativa para certos casos, mas eu acho que o temor de que pudesse ser uma alternativa acelerou a efetivação dessa mudança de atitude do Congresso americano. Enfim, então, isso é o que eu vejo, assim, um mundo complexo, não é? Novas fissuras aparecendo, vejo também oportunidades, mas vejo imensos riscos, imensos riscos, mas vejo que aqui na América do Sul, que lamentavelmente nós estamos nessa fase desprovidos de liderança. Não há liderança. E sem liderança, nós não podemos, quer dizer, sem as condições subjetivas, aí não há como, integração sul-americana não vai cair do céu. Se houvesse desejo, era o momento de atuar. mas com o status quo que está aí, não vejo nada disso. Hein? Sete anos, anos, perdão? Se o Trump tivesse ideia, sete anos, você teria se... Mas não precisou disso, porque naquela época havia as condições subjetivas, eram muito fortes. Não, e houve também um fato que também eu não desconheço, assim, analisando a história, na época talvez não tenha nem tido tanta clareza, mas os Estados Unidos estavam sem trocadilho, tão engolfados no Golfo, no Iraque, tão engolfados no Iraque, que eles não queriam... Quando o Brasil inventou a história do grupo de amigos da Venezuela, que acabou permitindo, inclusive, que houvesse o referendo revocatório, que o Chávez venceu, ele, olha, era menos... O prato deles estava cheio. E, no fundo, os governos, naquela época, eram um pouquinho mais pragmáticos, pelo menos nesse aspecto. E havia da parte, eu acho que do Buxo, uma espécie de... benign neglect, de negligência benigna em relação à América Latina, e do Caribe. E o que nos permitiu fazer é o Nassu, nos permitiu fazer o CELAC, nos permitiu fazer o Conselho de Defesa sul-americano. Bem, é isso aí. Obrigado. bem, aí eu vou dizer o seguinte, quando me perguntam, como me perguntam essas coisas de teoria conspiratória, eu respondo um pouco com aquela frase, tem direito de fazer meu corolário também, da mesma maneira que outros. tinha aquela frase famosa do Milor Fernandes durante o governo militar, ele dizia, o fato de eu ser paranoico, não quer dizer que eu não esteja sendo perseguido. O corolário, mais modesto, menos engraçado, o corolário é, o fato de eu não crer em teorias conspiratórias, não quer dizer que algumas não sejam verdadeiras. Embaixador, a gente pegou um ciclo bastante favorável para essa integração regional e foi essa uma das ênfases da política externa do governo Lula. Nesse período, que entraves você acha que existiu para que não se pudesse ter avançado mais nessa integração regional? Eu me lembro aqui que, por exemplo, o Banco do Sul, que foi uma proposta gestada nesse período, ela não foi aprovada ainda, não foi colocada em prática. O Banco do Brito já está em vigor. Eu queria que você fizesse um pouquinho... Pode. Claro. Só tomei a liberdade de pedir para complementar, porque eu tinha um interesse também em uma questão semelhante de integração, e acho que o senhor tocou, embaixador, que é, o senhor falava agora sobre lideranças, ausência de lideranças. A gente teve, de fato, um momento muito positivo, promissor na sua gestão à frente do Ministério. Mas como a gente pode, pensando nisso, o que faltou, quais foram os entraves, para além da questão da liderança, é a força institucional mesmo do que foi criado. Ou seja, supondo que a gente teve esses avanços, o Unasul, o Celac, novos fóruns no Mercosul, mas institucionalmente, em pouco tempo, digamos, a gente tem visto, de certa forma, um desmonte dessas iniciativas. Então, eu colocaria um pouco a questão institucional dessas, esse ponto. Bem, eu acho que, vamos dizer o seguinte, é sempre, em teoria possível, ter mais. Eu acho que o que se fez foi muito. Talvez, se tivéssemos avançado mais ainda, como você diz, o 2015 teria ocorrido em 2011, ou 2010, seguindo um pouco as teorias conspiratórias, vamos dizer assim. Porque eu acho que o que profundamente incomodou, incomoda, não tenho provas da relação causal, mas, obviamente, tenho a convicção para plagiar uma pessoa implagiável, mas, nesse caso, e aqui nós estamos falando de ciência política, não de direito, não de julgamento, que é muito diferente. Mas, é muito, é muito, é muito, o que eu acho que incomodou, veja bem, você, ao mesmo tempo, tem, a América do Sul, pela primeira vez, em 200 anos, de vida independente, fora Guiana e Surinã, que são mais recentes, em 200 anos, primeira vez, tem uma organização política própria, nunca tinha tido. A única coisa que existia em América do Sul, quando não eram os do Norte, confundindo o conceito da América Latina com a América do Sul, e aí eles incluíam o México e tudo, a América do Sul, a realidade sul-americana, só existia para o futebol. Tinha uma Copa Sul-Americana, que depois mudou de nome, mas era a Copa Sul-Americana. Bem, segundo, deixa eu ver se eu me lembro aqui, se eu reconstituo o que eu queria dizer. Fizemos a CELAC. Era difícil de imaginar que você tiver conta, quem pega os, peguem os jornais da época, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Estado mais, sobretudo, que o Brasil estava querendo criar a OEA do B, quer dizer, por que o Brasil está querendo criar uma organização que excluía os Estados Unidos e o Canadá? Não estávamos excluindo ninguém, estávamos fazendo uma organização dos Estados latino-americanos e caribenhos, sendo que a América Latina e Caribe, mais uma vez, o Caribe é um pouco diferente, a parte anglófana e tal, mas, em tempo, mas situação similar, em 200 anos de vida, não existiam, só se reuniam sob a égide de alguém. Ou era na Cúpula das Américas, sem Cuba até naquela época, ou era nas reuniões entre a América Latina e Caribe com a União Europeia. Mas ela sozinha não podia se reunir. Uma coisa espantosa. A barreira mental de você poder ter uma organização dos países da América Latina e Caribe, que é um grupo na ONU, inclusive, tem o Grulac, é um grupo para efeitos de eleição e para outras coisas, funciona. Então, eu acho que isso é uma coisa, não é pouco. E aqui, falando de algumas coisas, e muita coisa foi concreta, quer dizer, eu me bati muito, só para aqui completar e dar um pouco a ideia do panorama, quando estávamos discutindo a integração sul-americana, além do Mercosul, havia muita gente que achava que, e aí nós podemos ter uma discussão sobre livre comércio mais tarde, mas que o acordo de livre comércio entre nós não era importante, que o importante era o político, que era a determinação política, eu não acho isso, não. A primeira coisa que, quando na Alemanha se pensou em fazer um país só, foi o Solverheim, a União Aduaneira, porque essa base econômica comum é absolutamente fundamental para que, eu estou dizendo que a gente quer que a América do Sul seja um país só, mas para você ter uma, digamos, uma confederação ou uma coisa semelhante à União Europeia, vamos dizer, você tem que ter, sim, acordos de comércio. E foi muito, a gente não podia mais ter uma União Aduaneira, infelizmente, porque alguns países já tinham feito acordos de livre comércio, hoje estavam fazendo com os Estados Unidos ou com países asiáticos e com outros, mas a gente podia fazer, digamos, como se diz em inglês, o second best, quer dizer, a segunda opção, que era ter o acordo de livre comércio. E não foi fácil, não foi fácil. No Brasil, porque às vezes as demandas eram excessivas, por exemplo, do nosso agronegócio, especialmente a área do açúcar, que é um produto muito sensível em todos os lugares, porque é um produto alimentar, apesar de tudo que dizem da indústria do açúcar, é um produto muito sensível. Então, foi muito difícil conseguir fazer o acordo comercial com o Peru, com os países da comunidade andina que ainda não eram antes associados ao Mercosul. Então, tudo isso foi muito, foi um trabalho. Por quê? Porque a gente estava aqui pensando no que você está falando. Não adianta eu fazer uma coisa, em determinado momento das nossas conversas, o presidente Toledo do Peru, que tinha sido, na realidade, quem primeiro propôs um acordo, só que ele propôs o acordo Peru-Brasil. Depois ele entendeu que tinha que ser com o Mercosul. Depois ele entendeu também que era melhor que fosse com a comunidade andina, embora o Peru... Então, em determinado momento da negociação, a gente falava da comunidade sul-americana, antes de falar de nações, antes de falar do nosso... Vamos fazer logo a comunidade antes de fechar o acordo comercial. Eu falei, não, não quero. porque isso é o que a América Latina sempre fez. Faz uma grande declaração, cria um negócio, não tem realidade prática. E os acordos de livre comércio, além do benefício de criagem, se vocês forem estudar o comércio intra-América do Sul, sobretudo, não sei muito de outros países, mas do Brasil com outros países, aumentou de uma maneira exponencial entre 2003, até 2008, 2009, por causa da crise, diminuiu um pouquinho, em 2010 recuperou. Mas, enfim, cresceu de maneira exponencial e foi, em grande parte, pelo movimento criado pelos acordos do livre comércio. Mas, além desses benefícios, ali é que você mostra, nessa hora de você discutir se você vai fazer concessões naquilo que dói, é que você vai mostrar se você realmente está interessado na integração ou se é papo, se é uma coisa de boas intenções, etc. Então, eu acho que sim, se fez muito e sim, tem uma base institucional razoável. Agora, nada é indestrutível, nada é indestrutível. Pela primeira vez, por causa dessas atitudes em relação à Venezuela, etc., não houve culpa do Mercosul. Primeira vez, desde que foi fundada, desde o Collor. Collor foi, antes já havia as iniciativas do Sane, mas aí não era bem Mercosul institucional, mas Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, nunca, Dilma, nunca deixou de haver uma culpa do Mercosul. Então, poder destruir, pode, pode, mas é mais difícil, você tem muitos outros grupos que estão, hoje em dia, você já vê, de vez em quando, o próprio empresariado brasileiro que critica muito o Mercosul, mas quando ele vê ameaçado, ele diz, olha, vamos ver aqui também, afinal das contas, o mercado argentino não é tão desprezível assim, não sei o que, etc. Então, eu acho que sim, tem alguma base institucional. Nós temos hoje o secretário executivo da Unasul participando dessa mediação, tentativa de mediação na Venezuela, junto com o Vaticano, o único fator realmente importante que se auto-excluiu foi o Brasil. Como é que você tem um país, é uma coisa inconcebível, como é que, do ponto de vista de diplomacia, não estou falando nem de qual é o propósito último, não. Como é que você tem um país que é metade da América do Sul, em matéria territorial, metade em população e metade, ou até um pouquinho mais em matéria de PIB, agora eu não sei que PIB caiu, mas que era até um pouquinho mais em matéria de PIB, como é que você tem um país dessa dimensão ausente do esforço de mediação num país vizinho, com o qual a gente tem fronteira? É uma coisa inconcebível, é uma coisa, digamos assim, diplomaticamente inconcebível, independentemente de você ser a favor do Maduro, de ser contra o Maduro, de você ser a favor da paz, ser a favor da oposição, sei lá, é uma coisa inconcebível. E estamos tendo um papel muito marginal também na Colômbia, mas digamos, no caso da Venezuela é gritante e o contraste disso com o que foi o grupo de amigos da Venezuela. Quem lê o livrinho pequeno esse, que é o Breves Narrativas Diplomáticas, conta como foi criado o grupo de amigos e a maneira como fizemos, sem radicalismo, porque também se fôssemos fazer da maneira que o Chávez queria, não funcionaria, fizemos um grupo equilibrado e que no fundo foi o que permitiu que o Chávez fizesse o referendo revocatório contra o Salmão de Santos. Bom, então, digamos, essa é a visão geral. Por que certas coisas não se realizaram? Porque também elas não estavam suficientemente, há uma mistura de coisas, há resistências, não creio que nesse caso tenha sido pressão externa. você sabe, o Brasil se considera muito, isso em todos os governos que eu servi, o Brasil se considera muito grande, se considera erradamente, erradamente, estou sublinhando, mas se considera meio melhor do que os outros. Havia até expressões meio pejorativas usadas, que felizmente já estão banidas, creio eu, não sei se estão sendo voltadas, mas que eram usadas, até por diplomatas brasileiros, eles diziam, olha, jamais use essa expressão comigo. expressões assim, depreciativas, não eram ofensivas propriamente, mas depreciativas. Os outros também às vezes tem conosco, mas enfim, então, mas havia essa atitude de nós que o Brasil é melhor porque as instituições são mais fortes, etc, etc, duvido um pouco, mas enfim, mas enfim, então, e aí na área econômica havia isso, a gente vai ficar sujeito na nossa política monetária, lembremos que o nosso governo, nos nossos governos foram governos de grande colisão. O presidente do Banco Central em todo o governo é o atual ministro da Fazenda, que talvez não apareça muito, mas por isso mesmo talvez seja o homem mais forte do governo. É o único que tem uma ligação orgânica com o capital financeiro internacional. Nem Serra tem, nem outros aí tem, ele tem uma ligação orgânica, estou falando isso para o bem ou para o mal, mas é um fato real. Mas se você encontrar uma pessoa da grande finança internacional, não vai perguntar como é que vai o Serra, como é que vai o Temer, como é que vai o Meredes. É verdade, é um fato real. Enfim, mais ou menos isso. Teria uma pergunta bem concreta, não é? Você falou em problemas institucionais, não é? A gente teve o golpe parlamentar, um golpe parlamentar anterior, o que a gente conhece, que foi em junho de 2012 no Paraguai, ou seja, durante o governo Dilma. E a gente sabe, nossos parceiros paraguaios nos contaram que a presença do Brasil é importante, a embaixada brasileira na Associação é importante. Houve dez dias entre essa massacre que foi usada como pretexto e o golpe parlamentar express contra o Fernando Lugo. por que o Brasil deixou acontecer isso? Um país vizinho, perto, muito perto, o que aconteceu lá? Bom, aí você tem que equilibrar um pouco, digamos, os nossos desejos, as nossas preferências e as nossas simpatias com um princípio básico, esse sim, da Constituição brasileira, quando as pessoas falam política de Estado, esse é um princípio básico da não intervenção. Eu acho que como o Brasil, se o Brasil poderia ter ajudado antes mais ou menos o Lugo, não sei, mas eu acho que nós sempre procuramos desenvolver a política, ao contrário do que diz a mídia, eu não poderia dar, nessa época eu não era ministro exterior, diga-se de passagem, mas enfim, mas eu acho que também, o que é que você queria, se nós mandássemos tropas para o Paraguai, não sei, não era difícil, também, é um país soberano, tem que respeitar também os defeitos, pode não gostar e acho que já agimos de maneira correta ao suspendermos do Mercosul. Ok. Para nós também da Rebripe, uma satisfação muito grande estar aqui, como rede brasileira de integração dos povos, a gente coesiona um grupo grande de organizações que discute toda a questão do livre comércio, já desde o tempo da Alca, passa para a União Europeia Mercosul, Organização Mundial do Comércio, Bloco de Países, como G20 Brics, e atualmente estamos crescendo muito na discussão da Justiça Fiscal, das transnacionais pagarem impostos justos, também a questão das instituições financeiras internacionais, a questão da patente, TRIPS, toda a questão dos medicamentos, ou seja, a Rebripe se diversificou bastante na questão de gênero e comércio, em diversos temas que hoje coesiona um grupo grande de organizações, é um prazer muito grande estar aqui com a Rosa e também Rosa Luxemburgo, também com a Fundação Percel Abramo, mas, ministro, eu queria deslocar um pouco a discussão para a questão do multilateralismo, sair um pouco do regionalismo para a questão mais global. Essa crise que o senhor começa falando dos Estados Unidos, também o crescimento dos partidos nacionalistas na União Europeia, quer dizer, toda essa nova geopolítica que vem se conformando em franco oposição ao multilateralismo, quer dizer, isso é um ponto que nos preocupa bastante. O impacto disso, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, nós não defendemos a OMC. A OMC foi criada de uma forma que as transnacionais é que direcionaram de alguma forma com os grandes governos aliados das transnacionais, nós temos sido muito críticos à OMC, embora tenhamos acompanhado o governo brasileiro em várias delegações nas ministeriais da OMC, particularmente a de Cancun, o senhor teve um papel que nós nos orgulhamos, essa é a verdade, nos orgulhamos muito do que o Brasil fez em Cancun, mas somos muito críticos à OMC. Por outro lado, o plurilateralismo que surge como alternativa à própria dificuldade de acordo na OMC, liderada por Estados Unidos e União Europeia, se mostra como pior do que o que seria a possibilidade de um acordo comercial na própria OMC, que nós nunca defendemos, mas queremos o multilateralismo. O que o senhor opina um pouco sobre isso? O impacto dessa falência do multilateralismo na OMC, na questão de direitos humanos, por exemplo, que também afeta bastante tudo que a gente veio construindo na ONU sobre direitos humanos, está tudo isso em jogo nesse momento. O que o senhor avalia que pode, por exemplo, na OMC em dezembro estar ocorrendo, isso nos ajuda a pensar a articulação do movimento, e a questão de direitos humanos. Nós estamos muito empenhados, como o Rebripo, por exemplo, no tratado Empresas Transnacionais de Direitos Humanos em discussão na ONU, o tratado vinculante. Como é que tudo isso o senhor vê que pode caminhar com essa falência, não bem falência, essa crise do multilateralismo? O senhor até deu uma pista otimista, digamos, quem sabe se isso não é uma oportunidade. aqui na região é difícil porque hoje a gente estava discutindo essa possibilidade com a elite brasileira é difícil pensar em... Vamos ser otimistas e acreditar em 2018. É, aí... Vamos lá, se não acreditar não acontece. Se acreditar pode não acontecer, mas se não acreditar não acontece. Mas fala um pouco, ministro, desse multilateralismo, como o senhor vê que a sociedade organizada poderia estar se movendo? O que o senhor vê de panorama? Olha, eu nunca escondi quando as pessoas perguntam se eu me considerava uma pessoa de esquerda. Eu sempre disse que sim, considerava de esquerda. Porque muita gente se considera de esquerda e não é. E até ao contrário. Mas eu faço uma crítica à esquerda e uma das críticas à esquerda é essa, uma certa falta de compreensão, às vezes, completa do mundo com que a gente está lidando. É um pouco, quer dizer, simplificando demais, como em... 62, 63, dizer, não, isso aqui é democracia burguesa, não vale nada, isso aqui é o governo, o poder econômico governa. Depois que veio o governo militar, todo mundo passou a valorizar a democracia burguesa com todos os defeitos que ela tinha. O multilateralismo, vamos pegar o MC, porque não dá para falar, você abriu um leque muito amplo, depois se quiser faz uma pergunta específica, porque também a política de direitos humanos também é muito manipulada em alguns casos. Claro que tem os opositores que realmente não praticam e não querem praticar, como parece ser o caso do atual presidente norte-americano, mas isso também foi muito manipulado contra teses progressistas e, sobretudo, pacifistas. Quer dizer, por exemplo, toda essa valorização, todo esse atalho, eu não vou defender o Putin, não, acho que tem muitos defeitos lá, com certeza, mas toda essa linha anti-Putin, que está muito presente, digamos, na crítica dos democratas ou dos republicanos mais considerados, mais liberais ao Trump, eu não compartilho isso, não, eu acho que você tem que negociar, discutir, conversar, toda a crítica que foi feita, por exemplo, ao Iranda, não é a maneira, então, isso é uma coisa que exige uma discussão profunda. Vamos pegar a OMC. A OMC, ela, é um pouco o que o Churchill dizia da democracia, a OMC é péssima, mas só que todas as alternativas, é péssima não, pode ser criticada, vamos dizer assim, porque isso está sendo gravado depois da OMC, pode ser criticada, mas eu não encontro substituto para a OMC, não existe maneira de você construir uma utopia para a interdependência econômica mundial na fase atual da história melhor do que a OMC, né, eu vi todas as injustiças praticadas na OMC e eu me lembro que uma vez, até eu vou falar porque a pessoa até já faleceu e é uma pessoa que eu respeito, embora pertencesse a outro partido, mas gostava muito dele naquela época, também não tinha partido nenhum, que era o Fernando Gasparião, homem nacionalista, um dia eu estou em Genebra e ele me telefona, Fernando Gasparião, eu era embaixador lá, eu era embaixador de Genebra pela segunda vez, eu queria falar com você, porque naquela época nós tínhamos começado os casos de bombardeio de Embraer e tínhamos perdido duas ou três instâncias lá, e ele disse assim, não, eu queria conversar com você porque eu estou querendo começar um movimento aqui para o Brasil sair da OMC, eu falei, Fernando, não conta comigo, primeiro que eu sou embaixador aqui, mas não é por isso, é porque se você não tiver a OMC, todas essas retaliações que você pode estar citando, eram tomadas unilateralmente, eu fui trabalhar aqui, citou aqui no meu currículo, eu trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, e vi o Brasil recuar em matéria de informática, contra a opinião do Ministério da Ciência e Tecnologia, vi recuar em matéria de patentes, chegou a, nós chegamos até, a nossa legislação de patentes, salva alguns aspectos muito interessantes, mas em outros aspectos ela é TRIPS Plus, porque a legislação que foi mandada para o Congresso na época do Collor, se eu não me engano, vai além, em certos aspectos, é muito técnico, isso não vai entrar agora o pipeline, não sei o quê, em alguns aspectos vai além do que TRIPS exige, além, portanto, do que a OMC exige. Bom, então o que eu quero dizer é o seguinte, a OMC cria, digamos assim, um regime legal, o regime legal, talvez não seja o ideal, como o regime legal dos países capitalistas, foi criado, se nós formos tomar uma teoria marxista, pelas classes capitalistas, basicamente, com alguma participação de outras classes. Então, da mesma forma, foi criado, basicamente, pelos interesses dos países capitalistas, não só pelas multinacionais, mas, digamos, pelas multinacionais, mas lá é um regime legal, então, no regime legal, você tem que fazer concessões, porque está lá o indiano achando ruim, está o brasileiro achando ruim, tem os africanos achando ruim, então, você fez algumas concessões, podem não ser satisfatórias, suficientes, mas fez algumas concessões, dentro daquele princípio, que também é válido, aliás, para a área de direitos humanos, algumas vezes, da frase, uma das frases mais verdadeiras, na minha opinião, do La Roche Foucault, que dizia que a hipocrisia é o tributo que o vício paga a virtude. Então, o tributo foi pago a virtude, então, quando se diz, mas não pode também impedir que haja saúde pública, então, tá bom, vamos dar essa flexibilidadezinha, na esperança que aquilo nunca fosse usado, no acordo de tripes. Vamos deixar, vamos dizer que o objetivo é, no longo prazo, acabar com os subsídios de exportação. Não chegou a ser dito na época, foi dito em Hong Kong, e agora aconteceu, dentro dessas negociações parceladas, que não são boas, do OMC, o único resultado positivo para o Brasil é a eliminação dos subsídios de exportação. Tem lá uns cenões, ainda, mas, de qualquer maneira, foi algo feito agora, já, na gestão Roberto Azevedo. Então, você ter uma base legal te protege. Então, por exemplo, quando houve o caso Embraer Bombardier, o caso começou sendo julgado de uma maneira muito exclusivamente tecnicista, muito tecnicista, e muito contra o Brasil, porque o Brasil, os países desenvolvidos, em geral, até porque eles competem entre si, eles são mais sofisticados na hora de dar, em geral, não sei, mas, em geral, são um pouco mais sofisticados na hora de dar um subsídio. Então, por exemplo, a província lá do Quebec, ela dá o subsídio para Bombardier, através de uma ajuda para um desenvolvimento tecnológico, ou, dizendo que, enfim, que vai apoiar tal coisa, não condicionando claramente a exportação, embora saiba que tudo vai ser para exportação, praticamente, porque o Canadá mesmo, como o mercado não dá, o Brasil não, o Brasil dava, quando começou esse conflito, o subsídio do Brasil era carimbado, era na exportação, se chegava lá que exportou, ganhava uma devolução de imposto. Então, é difícil ganhar um caso assim. Mas, apesar disso, eu acho que, quando o caso começou a, digamos assim, sem perder a natureza técnica, ele começou a ser tratado de uma maneira um pouco mais política, quando ele sai do órgão dos painéis, simplesmente, e vai para o órgão de apelação, que bem ou mal, tem um pouco mais de política, porque os integrantes do órgão de apelação são, em geral, ex-embaixadores, ou advogados já de muita fama, então, pessoas que, bem ou mal, ainda que eles tenham que aplicar aquela lógica, regras, eles veem um pouco mais. O Brasil soube politizar isso na hora certa, e soube mostrar que estava vendo, lembro de ter feito um discurso lá, nesse sentido, no conselho do MC, dizendo o seguinte, olha, vocês não podem usar as regras, uma única vez, naquela época, uma única vez que um país em desenvolvimento realmente pobre, desafia os países ricos, um país rico, em matéria de autotecnologia, não vale. Então, o que eu acho é isso, o MC deixa a desejar, mas eu não conheço o instrumento melhor, eu acho que nós devíamos fortalecer o MC, claro que, ao mesmo tempo, criticando aspectos concretos que sejam desfavoráveis, isso é muito importante, até para fortalecer a posição negociadora do Brasil, mas, por exemplo, tema que até hoje nos afeta muito, não foi resolvido, só uma parcela pequena, a questão dos subsídios agrícolas, só pode ser resolvido no MC, e dizer que é do interesse só do agronegócio, também não é verdade, porque os produtores de leite no Brasil, por exemplo, foram afetados por subsídios europeus, porque o leite em pó que vinha da Europa, isso, estou falando da minha primeira, primeira, primeiro estágio lá em, também por esses subsídios que deveriam ser ilegais, mas não eram ilegais, então você não podia reclamar. Então, enfim, essa é um pouco a visão que eu tenho, eu acho que, pensando em Buenos Aires, eu acho que sim fortalecer o multilateralismo, veja bem, nós temos uma configuração hoje que tem países importantes, a China é membro do OMC, todos os BRICS hoje são membros do OMC, quando o acordo da rodada de Doha foi feito, e mesmo assim eles foram obrigados a fazer algumas concessões, nem Rússia, nem China eram membros do OMC, a África do Sul estava em uma fase de transição ainda do Apartheid, então, quer dizer, dos BRICS mesmo só tinha ainda e Brasil, dos BRICS atuais, então, mudou muito a geopolítica mundial e a geoeconomia mundial, então, eu acho que nós temos que fortalecer, sem dúvida alguma, esses portos, sabendo que haverá sempre riscos, como existe em qualquer negociação, vou dar um exemplo, desculpe, estou há muito tempo com as minhas respostas, mas eu acho que é muito importante, a área que eu tenho estado envolvido ultimamente, que é essa área de saúde pública, patentes, como você mencionou, quando houve o acordo de TRIPS na OMC, eu fiquei muito aborrecido, achei que aquele acordo não estava bom, tive que defender que o Brasil ia entrar, porque o Brasil não podia ficar de fora, a China querendo entrar, o Brasil ia sair da OMC, não podia deixar de assinar o acordo da Rodada Uruguai, impossível, mas digamos que o acordo de TRIPS eu engoli, embora sabendo que a gente tinha conseguido algumas ambiguidades, eu achava que aquelas ambiguidades não iam poder ser usadas, porque a ideologia no mundo era altamente neoliberal, então elas sempre tenderiam a ser interpretadas contra nós, mas o mundo muda, o mundo muda, e dez anos depois, ou doze anos depois, a epidemia da AIDS, que afetou também os países desenvolvidos, criou um grupo de pressão fortíssimo na área de medicamentos, e nós conseguimos, nós conseguimos, a declaração de TRIPS e saúde, ainda em 2001, no final da rodada de dor, que é citada em qualquer documento sobre desenvolvimento social da ONU, o último, mais importante, os objetivos, as metas, os objetivos do desenvolvimento sustentável, então, que não dá para ninguém falar que é contra, eles têm que disfarçar, evitar, não sei o que, porque eles não podem, e em tese, claro que é difícil você implementar, mas o Brasil conseguiu, nós conseguimos fazer, importar remédios sobre patentes, poucos países têm conseguido, a Índia desenvolveu a indústria de agro-genéricos. Bom, querido público, a gente está abrindo para vocês, mas a gente pede um favor, por favor, venha aqui para que a sua cara possa ser vista na transmissão também, e faça uma pergunta aqui, e antes disso, uma perguntinha, os europeus, os Estados Unidos, vão abrir mão dos subsídios agrícolas fora ou dentro da OMC, esse é o grande empecilho, não é? Bom, não, abri mão totalmente, nem eu esperava que fosse, mas, em 2008, nós chegamos muito perto de uma negociação, muito perto, isso aí você precisa ler meu livro, 2008, precisa ler meu livro, que está descrito em detalhe, em detalhe, e como no final da negociação, as duas pessoas que estavam tentando salvar a negociação, foram as que mais haviam brigado entre si o tempo todo, que era eu e o Mandelson, não é? Então, eu diria, nós chegamos muito perto, eu tenho a teoria, eu não gosto muito de fazer lá, de personificar as coisas, mas se não fosse o governo Bush estar já, às vezes as coisas não coincidem, o governo Bush estava já no final, a secretária de comércio era uma pessoa preparada e tudo, do STA, mas não era, digamos assim, não tinha um peso político próprio, não é? Então, essa série de coincidências, é uma atitude também excessivamente, na minha opinião, intransigente da Índia, num outro tema, ajuda, que ajudou os Estados Unidos que já tinham aceito certas coisas a voltar atrás, fez com que não acontecesse, mas quem lê o livro vai ver que a gente chegou perto, então pode ser que, eu não sei, agora, hoje em dia, pensar nisso é uma iluminação, então vamos jogando com o que é possível, por exemplo, subsídios à exportação foram extintos, pelo que aconteceu em Bali e na Aerobe, vamos ver como é que isso vai ser implementado, mas foi um pequeno avanço, de repente, temos outras possibilidades, certamente, sem a OMC, pior, e eu vou dizer, pior por dois grandes motivos, simplificando muito, primeiro, vai haver proliferação de acordos mega regionais e aumenta a pressão em países como o Brasil, para que a gente venha aderir a eles de qualquer maneira, para dizer, ah, o Brasil ficou fora do mundo, essa já é uma razão, na minha opinião, mais do que suficiente, e que também, porque na ausência de um acordo multilateral, você recorre, como recorreu, não chegaram a ser aplicadas, mas a mera ameaça já funciona, no governo Sarney, em relação à informática e em relação a patentes. farmacêutica. Boa noite, meu nome é Tadeu, sou jornalista e editor, é uma pergunta muito simples, embaixador, queria que o senhor fizesse uma avaliação desses primeiros meses do mandato do José Serra, como chanceler do Brasil. Não, é muito simples, porque, na realidade, tirando talvez algumas declarações muito contundentes, e não necessariamente positivas, já mencionei aqui o caso do Brasil se auto-excluir da negociação na Venezuela, eu não percebo se o Brasil tem política externa, não dá para comentar. Embaixador, eu queria fazer mais uma pergunta, aproveitar que eu estou aqui na mesa, vou usar o privilégio, eu queria saber se você não vê nenhuma possibilidade de surgimento de um novo discurso, de uma tentativa de criação, de um novo consenso, que rompa um pouco essa dicotomia de cárcere, ou é o acordo multilateral, ou é o acordo via OMC, ou seja, que paute uma globalização que não seja do mal-estar, do bem-estar social, dos direitos sociais, enfim, uma outra agenda. Não há espaço, você acha, para o surgimento de qualquer, eu penso, por exemplo, naquele tratado que tenta limitar a atuação das transnacionais, enfim. Não, eu acho que há espaço para outra agenda. Agora, por que as pessoas dão tanta importância ao OMC? Porque no linguajar internacional, o que eles dizem, a OMC tem dentes, isto é, quando alguma coisa é considerada ilegal no OMC, a parte que se sente atingida pode agir e retaliar. E o Brasil fez isso, por exemplo, no caso do algodão. Não retaliou, mas ameaçou e conseguiu uma indenização importante. Aliás, um caso, creio eu, o único, nunca antes na história desse país, acho que nunca antes na história do mundo, da cooperação internacional. o Brasil não só conseguiu uma indenização, conseguiu uma pequena mudança na política americana de subsídios ao algodão, pequena, modesta. Mas, para compensar o fato de que não conseguiu o que queria, recebe uma indenização, uma compensação pequena, mas é alguma coisa, uma indenização razoável, que não é tão pequena assim. Não sei, eu não sei quanto é que anda, ontem, hoje mesmo falei desse assunto com alguém, mas acho que é uma coisa, assim, considerável, da ordem dos centenas de milhões de dólares, e dos quais, 10% são destinados à nossa cooperação com a África. São carimbados, tanto que agora, e isso, infelizmente, já antedata o impeachment, o golpe, as verbas para cooperação estavam caindo, mas com a África, continuam, pelo menos para certos projetos, porque elas vêm, o dinheiro vem dessa indenização, paga, pelos Estados Unidos, pelo Tesouro Norte-Americano, por não ter mudado as políticas como nós. Quer dizer, não é uma coisa tão insignificante, nós ganhamos, nós usamos o mecanismo da OMC a nosso favor. No caso da Embraer Bombardier, eles foram obrigados a mudar algumas, nós mudamos algumas nossas, mas eles também foram obrigados a mudar algumas políticas deles, porque senão eles sofreriam também retaliação. Então, dizer que a gente não usa, agora, existe uma agenda? Existe. Eu acho que nós temos que tomar cuidado como as coisas, as coisas são facilmente manipuláveis. Eu falava agora dos direitos humanos, eu sou totalmente a favor dos direitos humanos. Para falar a verdade, eu fui até a favor das críticas que o governo Carter fez ao governo brasileiro pelos direitos humanos. Muita gente achava que era intervencionismo, mas eu acho, sinceramente, a gente fala muito em movimento, sociedade civil, e houve, não há dúvida, mas o que acelerou e botou a mídia do lado da democratização, em grande parte, foi a falta de simpatia norte-americana pelo governo militar, que tinha outras razões também, mas ajudou nesse ponto. Então, eu sou totalmente a favor dos direitos humanos no sentido pleno. Uma das minhas últimas ações como ministro das Relações Exteriores foi fazer um acordo com a alta comissária de direitos humanos para ajuda ao direito da mulher na República Democrática do Congo, onde a violência contra a mulher é muito forte, há quase que, digamos, um genocídio praticado através de estupro. Agora, os direitos humanos são também muito manipulados. Quando as pessoas diziam que você não devia fazer um acordo com o Irã porque os direitos humanos não eram respeitados, essas pessoas ignoravam o que se passava em outros países muito piores do que o Irã, para falar a verdade. Não vou dizer que lá seja uma maravilha, mas, aliás, em muitos outros lugares também não é uma maravilha, vamos admitir, mas, e tem que haver uma discussão internacional e global, mas é muito fácil manipular, porque você tem uma associação entre o interesse das grandes potências quando a mídia de países dependentes, etc., e você faz esse negócio. Quem, quer dizer, as pessoas me lembram que falaram o caso, por exemplo, nós estávamos negociando com o Irã e houve pouco depois o caso daquela Saquené, que ia ser condenada a pedrejamento, claro que é uma coisa bárbara, mas, olha, eu vou dizer a você, ela não foi morta até hoje, acho que foi até indultada depois e eu diria que se alguém, não vou dizer que foi o único, mas se alguém teve influência nisso foi o governo do presidente Lula. Eu, quando estive, o presidente Lula fez um pronunciamento, falou a respeito e lá para julho, agosto, e quando eu fui à Assembleia Geral, que ele não pôde ir, a última, porque já estava no período eleitoral e tal, o presidente do Irã pediu para me ver, não é tão normal assim, normal, se é ministro feminista, uma vez ou outra quando você pede, eu não pedi, ele pediu para me ver, disse assim, eu quero que você diga ao presidente Lula que nós estamos fazendo o passo possível para resolver, mas você sabe, a justiça é independente, não é, a ressalva, eu falei, sei, claro, não sei o quê, mas enfim, eu acho que isso tem muito mais efeito do que se você, de repente, romper relações e, digamos, perder o seu diálogo com o país, entende? Então, como atuar também na questão de direitos humanos é outro problema. Então, estou dizendo isso porque muitas vezes o protecionismo usou outras aparentes boas causas, para justificar, não, nós temos que subsidiar porque esse país não respeita tal lei, então a gente vai combater subsidiando, eu creio, então isso, você tem que olhar com cuidado. Agora, eu acho que sim, há espaço para isso, eu acho até, vou dizer uma coisa aqui, isso aí não, só para quem acompanha de muito perto negociações comerciais, talvez é que possa compreender o significado pleno disso. os Estados Unidos defendiam no governo Clinton muito a questão da inclusão, da questão de padrões trabalhistas na OMC. Todos os países em desenvolvimento eram contra porque achavam que ia ser usado de maneira protecionista. Eu, em Seattle, cheguei a ter uma, eu, eu, eu tive num grupo que tratava, disse, tem que ver se a gente encontrava uma solução. Depois não foi para frente, o governo Bush não teve o menor interesse no assunto e o assunto perdeu importância na OMC e foi tratado sempre, eu disse, sempre foi tratado e foi tratado de maneira melhor na OIT, criou uma comissão especial para esse assunto, etc., que chama Dimensões Sociais do Desenvolvimento. Mas quando chegamos a um impasse em 2008 e veio, logo veio a administração Obama, que nem falou mais do OMC, foi muito pior do que o Bush nesse aspecto, nem falou, não se interessou, eu acho que a tese que foi desenvolvida no governo, inicialmente no governo Obama, mas enfim, era bipartidária desses acordos regionais, TPP, TTIP, foram totalmente absorvidos pelo governo Obama. Mas nessa época nem se falava de TPP, mas havia sim uma falta de interesse porque o que se dizia era que os interesses dos empresários americanos não estavam sendo atendidos, não havia nada que fosse atraente para eles, diferente da rodada de Doha, que conseguiu incluir propriedade intelectual, conseguiu incluir serviços, não havia nada muito atraente para os empresários americanos na rodada. E eu tentei, ingenuamente, atrair um pouco, conversar muito, assim, conversar com o STR, que é o representante comercial, que é o responsável lá pelas negociações, que era até um afro-americano de, se não me engano, do Texas, Ron Kirk, para chegar, para chegar, falar com a empresa, quem sabe a gente coloca alguma coisa no preâmbulo, porque foi assim que o meio ambiente entrou, o meio ambiente começou entrando no preâmbulo do acordo de Marrakech, e depois foi incorporado com restrições, naturalmente, porque não havia esse abuso da própria normativa. Então, eu achei que a mesma coisa se podia fazer em relação com uma coisa genérica, que falasse que um dos objetivos da ANC devia levar em conta os padrões também de trabalho, ou, digamos, isso eu nunca cheguei a falar com outros países em desenvolvimento, de modo que estava querendo testar, mas não colou, porque eles não estavam interessados. Enfim, então, é possível. Agora, você fazer isso em um outro lugar que não tenha TIF, o sujeito simplesmente não respeita e não acontece nada. A gente tem várias perguntas do público. Boa noite, embaixador. Eu queria te perguntar, basicamente, simplesmente, qual a sua opinião sobre o que está acontecendo com a Alcântara hoje, e a segunda coisa, o senhor concordaria que o governo Temer, principalmente José Serra, ele está bastante decepcionado com a não eleição da Hillary Clinton? Bom, José Serra falou antes, de modo que eu não preciso colocar palavras na boca dele nem interpretações. Agora, e eu não sei se outras pessoas, eu não sei se acompanham tão de perto a política internacional, mas, enfim, o que eu acho é que é uma grande decepção, para falar de uma maneira menos personalizada, dessa elite brasileira que defendeu, estimulou o impeachment, em, e, portanto, a mudança de governo, a mudança brusca de governo, há um grande interesse, há uma grande decepção dessa elite com o fato, porque eles fazem parte de um mesmo sistema. E acho que há, existe, eu não estou dizendo que, veja bem, eu fiz todas aquelas ressalvas no início, porque eu não sei o que pode acontecer também, esse grau de imprevisibilidade, essas características que o governo Trump tem revelado, podem causar muitas vítimas no meio do caminho, então, não é? Mas, eu diria que, em duas coisas, eu disse assim, o relógio parado está certo, dois momentos durante o dia, um foi acabar com esses acordos, tipo TPP, etc e tal. Eu não sei se é bom acabar com o nafta, o México ficou tão ligado ao nafta, que hoje, para eles, é quase que impossível, acho que é, digamos, como você separar irmãos cianeses, sendo que um é dependente do outro, um é mais fraco, outro é forte, fica muito difícil, a essa altura, não sei, talvez fosse ideal, se há 20 anos atrás, a atitude fosse essa, e o México tivesse se aproximado mais na América do Sul. Mas, enfim, o fato dele acabar com o TPP, não querer o TTIP, eu acho que, para nós, é bom, e acho que, para o mundo, é bom. O que segue o TIDA? Hã? O que continua? Quem? O TIDA, tratar as construções que é a crise. Não, mas isso é um pouco diferente, porque esse, potencialmente, pode ser multilateral também, mas eu também não defendo, não, mas eu disse, é um tratar diferente, ele nem teve tempo nem de examinar, os outros, ele foi, principalmente o TPP, porque, não, mas o TPP, o TPP já tinha sido aprovado, faltava só ratificação pelo Congresso, então, a ação era mais imediata, é mais importante. Então, isso pode ser positivo, e a outra coisa positiva, eu acho, ela é cheia de contradições também, mas a visão do problema sírio, não é? eu acho que, digamos, a percepção, mesmo vendo do ponto de vista norte-americano, a percepção que o Trump tem revelado, eu não sei como ele vai agir depois, não sei, é mais realista. O grande inimigo ali é o Estado Islâmico, e para você enfrentar o Estado Islâmico, você precisa da Rússia, então tem que ter um bom diálogo com a Rússia, e precisa até do Assad. Ele que disse isso, não sou eu que estou dizendo isso, então eu, na minha opinião, tendo a concordar com esse aspecto. Mas eu não sei se eu captei toda a pergunta, porque era... Alcântara. Hã? Alcântara. Ah, Alcântara. Bem, então isso com relação às opiniões sobre o que pode acontecer com o governo Trump. Alcântara, eu acho que os Estados Unidos não vão querer, sinceramente. O governo Fernando Henrique Cardoso tentou, e o Trump menos ainda, o governo Fernando Henrique Cardoso tentou, tentou, o que podia, porque o problema é o seguinte, Alcântara, Alcântara, como foi pensado aquilo, foi pensado no governo militar, que, digamos, tinha uma disponibilidade em relação à poupança nacional, que não existe hoje. Não existe hoje. Eu não vou discutir, mas um dos problemas que o Brasil tem quando você compara com o país com a China, com a Índia mesmo, apesar de lá ser uma democracia, é a grande dificuldade da poupança pública. Muita dificuldade da poupança pública. Então, Alcântara tem um custo muito alto. Então, quando você está em um governo que é muito pró-capitalista, vamos alugar, fazer aqui a coisa. E foi o Brasil que propôs os Estados Unidos, foi o Brasil que tentou e o acordo depois foi retirado do Congresso pela oposição, principalmente capitaneada por muitos, mas pelo Valdir Pires, que depois veio a ser ministro da Defesa e nós nunca mais falamos. Houve tentativas de tentar reviver, mas eu tenho certeza que mesmo quando, digamos, alguma pessoa bem intencionada no Itamaraty ou em algum lugar fala, quem sabe a gente pode reviver e bota umas cláusulas lá mais aceitadas, as cláusulas não vão ser aceitas. Eles não vão aceitar, não vai ter. Esse medo a gente não morre. A gente morre do medo de não investir em Alcântara. A gente morre do medo de não investir nas Forças Armadas da maneira certa, para um país independente, para defender a pátria, defender, como se diz aí que está na Constituição, para defender os nossos recursos naturais. Isso sim, isso eu tenho muita preocupação. Defender o pré-sal, isso eu tenho muita preocupação. muita preocupação quando eu vejo também, eu não acompanho esses fatos, não mantenho nenhum canal de comunicação privilegiado com a área militar, talvez até devesse, mas não mantenho. Mas quando eu vejo, por exemplo, dizerem que a análise de dados de satélite, que sempre foi feita por empresas nacionais, ou pelo menos há muitos anos foi feita por empresas nacionais, mesmo quando o satélite não era nacional, vai ser objeto de uma licitação internacional, eu fico pasmo, eu fico pasmo. Quando eu vejo o nosso programa de energia nuclear meio prejudicado por todos esses assuntos que têm ocorrido e pela falta de recursos, eu fico também muito preocupado. Quando eu vejo quererem incluir o problema da aquisição dos aviões, dos caças suecos, que serão em grande parte feitos no Brasil também em escândalos, que eles não têm absolutamente nada a ver, nada a ver, era a escolha da aeronáutica desde o início, não era nem a preferência do presidente Lula, nem a minha, inicial, inicial. Nós estávamos em busca de uma parceria estratégica com a França, etc. A França nos... Enfim, houve alguns problemas, depois aproximou a seleção, etc. Mas foi feito com a Suécia, e um país que não é membro da OTAN, de qualquer maneira, e com garantia de transferência, não só transferência de tecnologia, mas uma coisa muito importante, que eu acho que para o público que não é especialista, não vai... Mas quem conhece informática vai entender isso, um avião não é um avião, só. O avião é um sistema, é um sistema de armas, de ataque e de defesa, e esse sistema de armas é controlada informaticamente, e o coração dessa coisa se chama-se código-fonte. E nós temos, pelo menos a garantia tínhamos, a garantia sueca de que transferiam o código-fonte, coisa que os americanos jamais transfeririam. Então, quando eu vejo tudo isso questionado, energia nuclear questionada, eu fico muito preocupado com o Brasil, muito preocupado com o Brasil. Não quer dizer que as coisas erradas não têm que ser vistas, quem cometeu coisas erradas não pode ser punido, agora, você destruir todas as empresas brasileiras, como elas foram destruídas, empresas com presença internacional, destruir o braço que age fora do BNDES, de apoio à empresa nacional, destruir qualquer possibilidade de política comercial, eu fico muito preocupado. A Volkswagen teve um problema gravíssimo agora. O que fizeram? Descobriram lá o cara que era culpado, demitiram e acabou-se. Você não vê a Alemanha constantemente falando mal da Volkswagen. Como você não viu os Estados Unidos falando constantemente mal. Você acha que nenhuma empresa norte-americana jamais praticou corrupção em lugar nenhum do mundo? Vocês acham? Agora, o problema é o seguinte, tem que punir, não deve ter, é má prática. Existem acordos internacionais, até de países desenvolvidos, do CDE, devemos seguir, sacou? Devemos. É diferente. Agora, eu tenho uma preocupação para o Brasil, porque no dia que nós tivermos o governo, eu acredito que a gente venha a ter um governo progressista, ele vai ter muito trabalho, vai ter muito trabalho para reconstituir, não só institucionalmente, a parte política externa, mas reconstituir as bases materiais da possibilidade de uma política independente. especialista que a definição vai ter para o Brasil, vai ter para o Brasil, olha, tem uma lista, não é? Então, muito bom estar aqui ouvindo. A CUT participou recentemente de uma reunião do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, lá em Porto Alegre. Desculpe, eu ouço mal. A CUT participou recentemente de uma reunião do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, agora em janeiro, e apareceu muito forte, já que havia representantes de outras regiões, principalmente do Magreve, do Oriente Médio, mas também europeus, uma preocupação com uma escalada da corrida armamentista. O Trump já vem falando de não ser mais o protetor de Europa e Ásia, e que isso geraria, então, essa necessidade dos países recomporem isso. O senhor acredita nisso? O capitalismo também, de tempos em tempos, destrói para reconstruir. Há sinais de alguma, na sua percepção, seu radar muito mais sensível que o nosso? Há algo nessa direção? Não, eu... O Trump também falou, mas o Trump falou que ele não vai defender a Europa necessariamente, mas ele fala o tempo todo e vai aumentar significativamente o orçamento para a defesa. E também tem falado sempre que os europeus têm que aumentar o seu próprio orçamento de defesa, coisa que é muito difícil, porque os europeus enfrentam uma coisa que o Brasil enfrenta em outra proporção, que é uma opinião pública muito atuante e uma opinião pública muito consciente da necessidade de investimentos sociais. e, velho dilema, canhão ou manteiga. Nos Estados Unidos não existe esse dilema, até porque não deixam o governo entrar muito na área social, porque, ao mesmo tempo que você pede aumento dos gastos militares, você vai diminuindo o sistema de saúde, que é um dos pontos positivos do governo Obama, o que foi feito de positivo no governo Obama. Olha, eu não sei, eu acho o seguinte, eu acho que, no caso do governo Obama, em matéria de armamentismo, você precisa extinguir muitas coisas. Os Estados Unidos se tornaram uma potência fortíssima em tudo que é armamento inteligente, digamos assim, para usar o jargão, mas ele também é vulnerável na cibernética e tal. Eu acho que se não for tratar disso, é um outro capítulo. Mas, digamos, para tratar uma coisa que não é convencional propriamente, mas que já é mais tradicional que a parte nuclear, a retórica do Obama foi muito boa, a prática não. A retórica, ele entrou dizendo que queria ter um tratado que diminuísse, até terminasse, livrasse o mundo, um mundo livre de armas nucleares, que é a linguagem que usa, o Brasil usa e outros usam. Mas a prática, na realidade, que eu saiba também, não tenho essa informação, o que eu leio, que tenho lido assim, superficialmente, é que não é que tenha havido um aumento das armas nucleares, mas houve uma modernização, o que equivale a um aumento, porque as armas vão se tornando obsoletas, não utilizáveis, etc. E isso se gastou muito. O Obama, além disso, diz que quer aumentar os gastos armamentares. Não falou, acho que especificamente da parte nuclear, mas, então, é um perigo maior ainda. e, obviamente, se ele aumentar, não vai aumentar sozinho. Enfim, é outro assunto que eu tivemos muito perto também de um acordo na época do Clinton, mas isso já é um outro assunto em 2000 e... 2000, 2000, um ano depois do ano. Embaixador, durante sua trajetória como ministro das relações exteriores do governo Lula, o senhor priorizou muito o fortalecimento do diálogo com a África, com os países africanos, intensificando a cooperação técnica, educacional, humanitária, comercial. E o atual governo está se mostrando uma direção completamente contrária nessa ausência da política que o senhor mencionou há pouco. O José Serra, inclusive, recentemente chegou a dizer que a relação com os países africanos não pode se basear, abre aspas, em culpas do passado ou compaixão. Queria que o senhor falasse um pouco dos impactos que isso pode ter para a gente aqui no Brasil nesse diálogo também com o continente africano. Bem, primeiro eu vou dizer o que eu penso sobre esse tema. Eu acho que uma das coisas de que o Brasil tem que se envergonhar é ainda da prevalência do racismo. Não é a única, mas é uma da que tem que se envergonhar. O nosso avanço é relativamente pequeno. Existe, hoje em dia você vai à universidade, vai a vários lugares e você encontra, mas poucos, poucos representantes. Tem aquele falso argumento, ah, no Brasil todo mundo é uma maneira de perpetuar o racismo. Quer dizer, uma maneira não, digamos, não dogmática, mas ao mesmo tempo muito até sutil de perpetuar o racismo. Então, eu acho que a política em relação à África, isso eu vou dizer uma coisa, isso não é dito por mim, é dito pela ministra de, a ministra de integração racial, de igualdade racial, de que a política africana era importante para a igualdade racial no Brasil, não para a igualdade imediata, mas para ir a favor da igualdade racial no Brasil. Então, eu acho que o Brasil precisa da política africana, não é que os países africanos, a gente não está sendo bonzinho com a África, a gente, quando você diz resgatar uma dívida, e o presidente Lula falou lá em perdão, explicitamente, quando visitou a lei de gorrer, você está se reconciliando consigo mesmo, não é? Você está admitindo o que houve de errado no país e, no fundo, enunciando um propósito disso que tem que ser corrigido, porque quando você fala, não é? Você não pode escrever um defeito e, ao mesmo tempo, não tentar corrigir. Então, eu acho que ela é muito boa. Eu, por exemplo, eu vejo uma coisa, pode ser descuido, ignorância, mas eu vejo, por exemplo, uma vez, uma das críticas na mídia, assim, sutil, o primeiro foi muito criticado a todas as vezes, quando o Lula foi à África, passou, uma das vezes que ele foi à África, foi a cinco países, África Ocidental, muito criticado. Eu tinha que, todo dia, o André Singer, meu caro amigo, pessoa que eu admiro muito, todo dia me puxar, não, você tem que fazer uma, você tem que falar aí. Eu falei, André, já falei tudo que podia falar, não, mas tem que falar, porque ele tinha razão, porque todo dia tinha um artigo no Brasil dizendo que a viagem era inútil, que era inútil, porque você via apenas por um ângulo puramente mercantilista. Erro, mesmo do ponto de vista mercantilista, porque o nosso comércio com a África, inclusive o nosso portão para a África, aumentou muito nesse período, mas erro, sobretudo, do ponto de vista mais profundo. Então, quando eu vejo, por exemplo, entre, assim, sutilmente apresentado como uma crítica, o argumento, eles dizem, ah, mas o Brasil tem mais embaixadas na África que a Alemanha. Ué, a Alemanha não tem 50% da sua população de origem africana, então é uma coisa assim, até de uma falta de inteligência, pasma, mas que cola, muita gente aceita isso, e, digamos, o que eu acho que tem muito forte nesse, isso é uma coisa muito temível. Vamos aqui voltar um pouquinho, é um raciocínio que eu estou fazendo agora com as ressalvas de uma coisa que é feita assim na hora. Eu falei da hipocrisia como o tributo que o vício paga a virtude. É muito importante. Quer dizer, não vou defender a hipocrisia, mas a civilização também se baseia um pouco na hipocrisia. Você finge que é bom, finge que é bom, acaba tendo que fazer aquilo mais constantemente. Não estou falando nas relações pessoais diretas, porque isso seria, mas, digamos, mais amplamente, socialmente, isso é algo que tem que ser levado em conta. E eu acho o seguinte, o que eu vejo de mal, eu falei que o Trump era muito ruim, pelo exemplo. O que eu vejo é que, bem ou mal, digamos assim, essa globalização feita sob a égide, em grande parte dos partidos social-democratas europeus, não só deles, mas também deles, e também do Partido Democrata norte-americano, essa globalização, ela tinha que fazer algumas concessões a uma visão mais humanista. E dentro dessas concessões tinha gente que se beneficiava, não tem a menor dúvida, como muita gente se beneficiou dentro dos Estados Unidos, com o ObamaCare, por exemplo, e como pessoas se beneficiaram no mundo, com programas de cooperação da Europa, dos Estados Unidos e de vários outros. O que eu temo muito, e aí aplicado também, e isso também vale para o Brasil, é que, digamos, há, assim, implícito no discurso do Trump, o Erasmo escreveu o elogio da loucura, é o elogio do egoísmo, é do egoísmo quase levado à loucura, quer dizer, America first, você transplanta isso, my family first, my social class first, quer dizer, meu grupo em primeiro lugar, então é, eu acho que, digamos, e aí, isso tem um peso muito grande sobre todas as coisas que tem a ver com, meu sexo antes também, sobre todas as formas, me first, em outra, é isso, então, eu acho que essa, digamos, essa visão anti-humanista que está consagrada, digamos, nessa frase simples, America first, aparentemente, claro que nós também queremos dizer Brasil em primeiro lugar, agora depende como você diz isso, com que sentido isso é, claro que o ministro exterior do Brasil tem que cuidar em primeiro lugar do Brasil, é óbvio, mas tem que tentar fazer isso conciliando com o interesse de outros, quem acompanhar, quem acompanhar, inclusive o noticiário sobre as negociações dos acordos comerciais do Brasil na região, vai ler muita crítica ao fato de que nós fizemos muitas concessões, que não exigimos mais, por exemplo, sei lá, do Peru, da Colômbia, matéria de açúcar, em relação à Argentina, que eu sempre preguei, o presidente Lula também, enfim, eu digo eu porque eu estava ali, mas uma certa tolerância, um dia, uma revista, que os nomes eu não pronuncio, chegou a dizer assim, só falta agora o Amorim dizer que o Maradona é melhor do que o Pelé, por causa da tolerância que eu demonstrava em relação à Argentina, para ver, digamos, o absurdo que chegamos. Pois é, mas eu não chego a isso ainda. Mas, enfim, mas eu estou dizendo, falando de futebol, falando de futebol. Bom, futebol pode ser um reduto, como você não vai acabar totalmente com o nacionalismo, no sentido, ou com o particularismo, vamos deixar um redutozinho mais aceitável para ele, que é o esporte, talvez o futebol. Vamos lá. Boa noite. Meu nome é André. Gostaria de fazer uma pergunta relativa ao golpe de 2016, porque grande parte das análises que se faz a respeito do que ocorreu, elas partem de uma premissa que foca muito numa questão interna do Brasil, pensando-se na questão da corrupção, etc. A própria Dilma, em algumas entrevistas, ela... Golpe? Golpe. Ah, golpe. Sim, golpe de 2016. A gente precisa pôr na história desse jeito, eu acho importante marcar. A própria Dilma, em entrevistas, ela acaba levantando como as causas a questão das investigações, da articulação da grande mídia, do papel que ela desempenhou nesse processo. E, quando a gente vê o cenário pós-golpe, em que acaba ocorrendo uma imposição bastante acelerada das políticas de austeridade econômica, em que a gente vê agora, nesse final de ano de 2016 com o mês de 2017, o que a gente vê, na verdade, é a criação de um espaço favorável à acumulação ao interesse do capital financeiro internacional. E eu falo isso porque, analisando-se essa questão, comparando-se com o que ocorreu em 1964, onde a gente vê uma elite nacional completamente subserviente ao grande capital internacional, acho que essa questão acaba permeando o que ocorreu no Brasil nesse momento. é o que o senhor levantou também, Meirelles, Hermínio Fraga, esses caras já estavam como indicados... Eu não quero nem entrar no julgamento pessoal, mas é um fato real, as pessoas têm uma ligação orgânica com o capital financeiro internacional. Umbilical. Enfim, como essa análise acaba não aparecendo muito, eu queria perguntar para o senhor se é possível pensar essa situação do Brasil, da América Latina, em que os golpes acontecem com uma facilidade impressionante. A gente vê no Brasil uma crise da institucionalidade que acontece num piscar de olhos. se é possível pensar isso dentro do momento do capitalismo mundial, da posição específica do Brasil na economia mundial, hoje, e, enfim, pensar esse golpe à luz desse mal-estar na globalização que a gente está comentando aqui. Olha, a julgar por uma outra pergunta, eu acho que o que ocorreu ocorreria mesmo dentro de um plano de bem-estar da civilização, bem-estar da globalização, porque as forças que, digamos, teriam apoiado não necessariamente são essas que estão, porque essas estão se insurgindo muito contra problemas dentro do seu próprio país, contra atitudes de governo dentro do seu próprio país. Eu acho que aí, digamos, o Brasil estava destoando. Eu vejo dois fatos, assim, vamos ser um pouco simplistas, mas para, digamos, a gente ver. Duas capas da revista Economist. A revista Economist é muito boa, entre outras razões, mesmo quando eu não concordo com ela, ela é muito boa, porque ela apresenta de uma maneira muito clara e até elegante a visão desse capitalismo internacional. Eu não tenho lido ultimamente, mas acho que ela é provavelmente crítica do Trump também, imagino, imagino que seja, que ela não goste muito. Mas, ela defende esse capitalismo internacional, essa globalização, foi crítica das posições nossas na MC em Cancun, por exemplo, depois mudou um pouquinho, mas foi crítica em Cancun, sempre viu com olhos assim, duvidosos. E ela publicou uma capa, todo mundo vai se lembrar, que é aquela capa do Cristo Redentor sendo projetado como um foguete. E talvez pior do que essa capa, muita gente cita essa capa, mas pior do que essa capa, talvez tenha assustado mais do que essa capa, digamos, certos setores nos países ou no país hegemônico, e o que não é necessariamente o presidente. São outros setores que atuam, do capital e do establishment de segurança. Talvez tenha assustado mais, por exemplo, uma outra capa, que é o continente americano, digamos, usando a convenção que a gente tem, o norte em cima e o sul embaixo, de cabeça para baixo, com o sul em cima e o norte embaixo. E o título da capa, eu tinha essa capa no meu gabinete, talvez tenha sido um erro, porque era uma provocação, eu tinha essa capa no meu gabinete, e em inglês chamava Nobody's Backyard, quer dizer, se referindo à América do Sul, não é mais o quintal de ninguém. Gente, eu acho que se eu, digamos, eu estou sentado lá pensando erradamente, é uma visão errada, e nem todo mundo, eu acredito que nem do departamento de Estado necessariamente pensava assim, nem no governo americano pensava assim, não era essa aqui, não, era isso também, era nessa linha, mas era uma capa só América do Sul, só América, só América, e América do Sul em cima e dizendo não é mais quintal de ninguém. dentro de uma ideologia, de um processo de pensamento que é direcionado para a visão de um interesse norte-americano de uma certa forma, você vê que um país vai lá, ajuda a criar os BRICS, que ajuda a criar os BRICS, que é um bloco importante economicamente, mas que chega a ter certas repercussões políticas, quando, por exemplo, os países dos BRICS se recusaram a criticar a Rússia na questão da Crimeia. Então, tem uma repercussão política, criam os BRICS, criam aqui na região a UNASUR, tem uma política para a África totalmente independente, não vai pedir licença para onde vai, onde não vai. Faz uma reunião, América do Sul, países árabes, quando nós começamos a trabalhar nessa reunião, uma vez, um jornalista brasileiro, até um jeito bem conceituado, não preciso mencionar o nome dele, bem conceituado, e até um bom jornalista em geral disse assim, mas vocês já coordenaram com a Casa Branca? Falei, como? Não entendi a pergunta. Não, vocês consultaram a Casa Branca antes de vir porque o presidente Lula foi à Síria e à Líbia, entre outros países. Gente, então, é um espírito de subservência, havia ali muita coisa incomodando. Então, aí, agora, se isso teria ocorrido ou não, se o Trump, digamos assim, e o que o trumpismo representa, aceleraria ou não, isso não sei. Agora, vou dizer uma coisa, também um pequeno reparo no que você falou. Os golpes estão menos fáceis do que eram. Em 64, ninguém acreditava que ia acontecer, todo mundo achava que tinha uma vocação democrática do Exército Brasileiro e um dia o general baixou, saiu e veio. Aqui levou um ano, uma complicação jurídica, uma porção de... Não é tão fácil. Quer dizer, nesse ponto, vamos ser um pouquinho otimistas, está ficando cada vez mais difícil dar o golpe. Então, se nós conseguirmos depois realmente redemocratizar, talvez estejamos melhor equipados para evitar um novo golpe. Mas isso é uma coisa para os meus netos, eu tenho que pensar neles porque eu tenho 10. bom, queridos, já estamos nos acréscimos, mas ainda temos quatro pessoas aqui, se alguém quiser abrir mão, está muito bem-vindo. Não vai ter livro nenhum, mas são todos os meus. Claro, os livros que vão ser assinados. Então, por favor, que as perguntas sejam super breves agora para que a gente possa contemplar todos. Boa noite, eu sou o Ladislau, sou professor professor da PUC, eu queria um comentário sobre o sistema financeiro internacional, como ele cruza com tudo isso. Saiu agora a notícia no New York Times que vão liquidar todo o pouco que se conseguiu com o Dodd-Frank, ou seja, vamos voltar a uma liberalização com o Dodd-Frank, com a lei de regulação financeira nos Estados Unidos que substituiu ou tentou, enfim, em torno do Glass-Steagall do que existiu. Quer dizer, essa parte financeira, nas suas negociações, na sua vivência, eu pego hoje a média, por exemplo, dos grandes grupos financeiros, a média deles é um ativo da ordem de um trilhão ponto oito dólares, de cada um desses vinte e oito bancos, o PIB do Brasil é um ponto sete trilhão, que é a oitava economia mundial, quer dizer, sem entrar no conspiratório, mas, enfim, a presença da força política do sistema financeiro, o endividamento dos Estados está na parte de 50 trilhões de dólares, para um PIB mundial da ordem de 75, quer dizer, isso virou um poder, o atual da financiarização, queria um pouco, se eu comentasse, como cruzou, digamos, nas suas experiências, a evolução desse sistema. Olha, para falar a verdade, e essa é uma limitação muito grande, como ministro exterior, ou eu não tive negociações diretas, frequentes, com o setor financeiro, só indiretamente nas negociações sobre serviços, no GAT, na OMC, e, mas, talvez, um pouco, digamos, na dificuldade de quebrar paradigmas, como já foi aqui mencionado, em relação ao Banco do Sul. Também não sei se o Banco do Sul, do jeito que estava sendo projetado, isso é preciso dizer, se ia funcionar. Eu também acho, eu respeito também um pouco a opinião de muitos técnicos brasileiros, que também não pode fazer as coisas só porque, não é, quer dizer, mas, enfim, não é essa a sua pergunta. Eu acho que você conhece isso melhor do que eu, Ladislau, de modo que, talvez seja uma outra oportunidade você vir aqui e falar sobre o capital financeiro e a influência dele. Agora, eu acho que chegou um ponto em que o governo do PT também desagradaram o capital financeiro. Eu acho que o capital financeiro ficou sempre assim, o brasileiro, pelo menos, ficou sempre assim, meio, olha, enquanto estiver dando certo, a gente estiver ganhando dinheiro, vai. Quando, além de tudo, além das reformas sociais, além de uma política externa que eles consideravam impertinente, vamos dizer, porque afetava as relações com a grande potência, com a potência de mãe, além de tudo, eles pararam de ganhar dinheiro, isso talvez tenha influído. Agora, eu não, eu, como disse, eu nesse, talvez seja uma distorção minha, mas nesse caso, eu vejo, digamos, no caso específico do Brasil, na maneira como foi desencadeado, eu acho que as forças geopolíticas, talvez tenham sido mais importantes, até, mas é muito entremeado, é muito entremeado, do modo que é difícil dizer, mas eu vejo raciocínios, assim, mais imediatamente, interessadas, né, eu não estou dizendo nada, que eu não tenho nenhuma prova de causa, e efeito, mas, digamos, a constelação aponta muito nesse sentido. agora tudo muito entremeado. Eu não sei também como é que vai ser nos Estados Unidos, eu, porque o, eu nem sei, você talvez sabe melhor do que eu, como é que está o capital financeiro reagindo ao Trump, porque o capital financeiro, como, aliás, eu não vi nenhuma declaração de alguma personalidade importante do capital financeiro, eu mencionei, eu vi da área de alta tecnologia, e vi da área de mídia, duas pessoas muito importantes, eles também não querem muita perturbação na globalização. Então, eu não sei aí exatamente, eu não sei, por exemplo, pelo que eu conheço, o capital financeiro, em geral, foi crítico do Brexit. Eu acho que o Trump, talvez, ele esteja um pouco mais cauteloso, não sei, mas, enfim, enfim, eu não sei o que vai acontecer agora, mas, falando para o passado, a minha impressão é que, certamente, é tudo muito entremeado, então, é difícil separar totalmente, mas, eu acho que considerações, sejam políticas, talvez tenham pesado mais, no sentido de que o Brasil estava pondo as manguinhas de fora. Eu, quando fizemos a aspa, a chanceler, eu me dava muito bem com a condolência Rice, pessoalmente, porque até em muitas coisas, ela até ouvia, mais do que a Hillary Clinton, que é democrata. E, aliás, o Lula, que tinha uma percepção fenomenal para as pessoas, assim, essa condolência era mais tua amiga do que a Hillary, antes até de ter os problemas, não era. Então, eu me dava muito bem com ela, mas, quando a gente fez aquela cúpula, países árabes, América do Sul, ela falou comigo e várias gestões, para que os Estados Unidos pudessem participar como, não sei se ela mencionou, mas, ela, indiretamente sim, e outras pessoas, diretamente sim, mencionou, se os Estados Unidos podiam participar como observador. E, quando eu recebi uma pergunta do João, eu disse, olha, isso aqui não, isso não é. Quando veio um jornalista me perguntar, eu disse assim, olha, a conferência vai ser pública e televisionada, de modo que pode observar. Mas, quer dizer, aquilo incomodava, como é que o Brasil, a América do Sul, vai ter uma política, em relação aos países árabes, que não passe por Washington. e muita gente também, quando a gente fala dos BRICS, se esquece, claro, que a sigla, quem criou, eu acho que eu estou terminando já, porque eu já estou cansado, a sigla, quem criou, foi o Jimon Hill, economista do Goldman Sachs, por uma coincidência curiosa, e agora, tive que ver com ele também, por uma questão de saúde, porque ele, ele dirigiu um relatório, ele coordenou um relatório, sobre essa resistência antimicrobiana, que é uma das coisas que assusta, a saúde pública, para os próximos anos, e ele é uma pessoa muito simpática, inteligente, e ele continua defendendo, o conceito dos BRICS, e eu disse a ele, assim, brincando, claro, com uma certa dose de, disse assim, você que inventou os BRICS, aliás, não era, porque não tinha um S, porque não tinha época do Sul, é, fui eu, fui eu, é, mas quem fez, fui eu, porque, enfim, quem fez, foi eu, porque foi num diálogo, num diálogo, entre o ministro russo, Sergei Lavrov, e mim, que nasceu os BRICS, e eu acho que os BRICS, coisa que pessoas não estudam muito, tem a ver com o IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, e que a Rússia e a China se sentiam excluídas, então, vamos bolar uma outra coisa aqui. Justamente a minha pergunta, Celso, é sobre o tema dos BRICS, que a Rebripe acompanha, desde que você trabalhava aí, e mais, eu queria, se fala muito de que agora, talvez, a disputa China-Estados Unidos, tenha a ver com uma disputa de hegemônio no mundo, enfim, e que ali, e no TPP, e na rejeição ao TPP, agora do Trump, talvez também tenha algo dessa batalha, enfim, eu quero que você pense, como pode ser que os BRICS sirvam para isso, como que a China pode ter interesse agora, um pouco maior, inclusive, nos BRICS, até propôs uma área de livre comércio, há pouco tempo, na última reunião, então, como que os BRICS podem servir nesse momento? Se tivéssemos um governo, seria diferente, evidentemente, mas, igualmente, eu acho que aí tem alguma questão. Nesse caso, o interesse econômico é forte, até esse governo... Pode ter um interesse também econômico, e o novo banco dos BRICS, que está funcionando, e que é também uma tentação. E eu queria, só também para finalizar, já que você começou com uma história, que contasse alguma história, da... eu acho também as coisas pessoais muito mais... assim, muito significativas. E... Agora que... Vem com o tempo, não é? Quero... Como me disse uma médica, uma vez assim, isso vem com o tempo, você foi educado, não quis dizer, vem com o idade. Você e mim também. Então, não, eu acho que, eu gostaria de saber como que estão as suas relações pessoais com esse povo do Itamaraty, que também você modificou a cara do Itamaraty brasileiro, do Palácio Brasileiro. Então, como que está agora, se tem alguma... se tem alguma historinha que a gente possa conhecer dessa... dessa... coxia. Antes dessa historinha, gostaria de passar para a última... última pergunta, mesmo no público, depois a gente inserou, tá? A Linsa já se retirou. Então... Também tem necessidades básicas, não é? Não, é... Então, o tempo se acentuam também. Bom, é... Não, eu sou escritora e eu também queria só uma historinha a respeito de junho de 2013, um caos. Do qual? Um caos. Junho de 2013, né? O que que foi no junho de 2013? Ah! Não é... Bom, vamos lá. Sobre a primeira... Sobre os BRICS. Não, eu acentuo muito a importância que o IBAS teve na criação dos BRICS, porque, de fato, isso... E essas historinhas estão contadas de maneira espalhada nos meus livros. O chanceler russo, antes do Lavrov, que era o... Igor Ivanov, me procurou várias vezes pedindo para o... Ah, mas por que que a Rússia não pode entrar para o IBAS e tal? E eu dizia, não, eu vou manter a personalidade do IBAS, mas a gente pode fazer um 3 mais 1. Naquela época, a gente se chamava de G3. Pode fazer um G3 mais 1, etc. E a China cultuava, cultivava muito a África do Sul. Então, as coisas acabam se desdobrando dessa maneira. Eu lamento muito, devo dizer, e devo dizer que isso, infelizmente, começou antes do governo Temer. A ênfase no IBAS diminuiu muito. Não se realizou mais nenhuma cúpula do IBAS. Política externa é uma coisa que não requer só boas ideias. Requer determinação, paciência e, digamos, sabe, você tem que acreditar que aquilo vai ser útil. Enfim, então, eu acho que, agora, obviamente, que algumas coisas por inércia continuam. Por exemplo, na área de defesa, pelo menos, até pouco tempo, não sei se, há uma manobra militar, uma manobra naval que se chama IBASAMAR, Índia, Brasil, África do Sul. Uma coisa interessantíssima. Porque são 3 países que tem muita coisa em comum, multiétnicos, multiculturales, às vezes, pode até não estar cultivando, mas é até bom para acentuar esses valores e fazer com que eles sejam realmente respeitados. Democráticos, pelo menos, quando foi criado. Então, isso é muito importante. Agora, os BRICS têm muito mais peso, obviamente, na realidade internacional. Nós divergimos sobre muitas coisas. Por exemplo, e você perguntou a dinâmica com a China. Não é mal que haja um pouco de, que ela veja um pouco do ponto de vista nosso, que ela veja um pouco de dificuldade, não talvez hostilidade do ponto de vista dos Estados Unidos, porque a China não negocia fácil. Nunca apoiou o Brasil nem outros países para o Conselho de Segurança. É, talvez, foi, agora não sei, com o Trump, não sei, mas era talvez o obstáculo principal, maior do que os Estados Unidos. Talvez os Estados Unidos fossem espertos, deixassem para no último momento, foi achado. não apoiava. No entanto, quando ela tinha um problema, como foi, por exemplo, no clima, e ela temeu se isolar, porque achou que o Brasil estava fazendo políticas, isso falando do governo Lula ainda. O Brasil estava já fazendo umas políticas que estavam aceitando redução de gás carbônico, emissões, maior do que, proporcionalmente, sei lá, maior do que ela. No dia seguinte da reunião de Copenhague, ela ficou muito preocupada que a culpa fosse jogada toda na China. E ele, o ministro chinês, que raramente tomava a iniciativa de me ligar, me ligou. E eu disse, que bom, eu gostaria que foi. Porque não, porque nós temos uma aliança estratégica e tal. Eu falei, eu também acho que quando a gente tratar de reforma do Conselho de Segurança, você lembre que nós temos uma aliança estratégica. Então, as coisas, não vamos também pensar que é muito fácil. Agora, claro que ela compreende muitos outros aspectos que são importantes para o país em desenvolvimento e tem potencialmente condições de negociar conosco como o próprio Banco dos Brics. Eu acho que nós temos que utilizar isso de uma maneira sábia, não hostil, mas, enfim, como a gente tentou fazer. Agora, quero dizer também sobre esse assunto que vai ser difícil, porque eu acho que essa coisa toda que nós estamos falando aqui de teorias conspiratórias ou de, pelo menos, analisar tendências que coincidem, não foi só o Brasil. Quer dizer, houve uma atitude, obviamente, muito hostil em relação à Rússia. Talvez a Rússia tenha feito ou não por merecer, não sei, mas, enfim, muito hostil governo Obama, estou falando, até mais do que anunciado, pelo menos, em função da Crimea, enfim, não vou analisar o caso da Crimea, mas deixa só falar uma coisa, não em defesa do que ocorreu, porque eu também não vou defender, acho muito complexo defender, mas nós vivemos duas situações que guardavam, do ponto de vista jurídico, formal, muita semelhança, Kosovo e Crimea. nos dois casos, tem dois princípios importantes no direito internacional, entre muitos outros, mas tem dois, resolução pacífica de controvérsia, tem muitos outros, mas dois importantes, entre outros, autodeterminação dos povos e integridade jurídica, integridade territorial dos Estados, são dois princípios que, por mais, são muito importantes também, até não ficar inventando, tirar a terra e a Anomami, não sei o que, bom, e princípios fundamentais da ONU, da carta da ONU, etc. No caso do Kosovo, aparentemente, pelo menos na justificativa para os ataques contra a Sérvia, o princípio que, pela OTAN, não pela ONU, pela OTAN, foi o princípio da autodeterminação dos povos, a maioria dos kossovares quer ficar independente. No caso da Crimea, para criticar a Rússia, o princípio usado foi a integridade territorial dos Estados, o oposto, no caso do Kosovo, a integridade territorial dos Estados teria que preservar o Kosovo como parte da Sérvia, a não ser que a Sérvia concordasse. E no caso da Crimea, se fosse prevalecer a autodeterminação dos povos, houve lá um plebiscito que deu 60%, 70%, sei lá, de voto a favor da anexação com a Rússia. Então, a gente vê como essas coisas no direito internacional também estão sendo manipuladas. Eu não estou defendendo uma ou outra, mas eu estou assinalando como é que as coisas fazem. Mas voltando aos BRICS, então, houve essa coisa, África do Sul, não sei se houve influências externas ou não, porque eu não tenho acompanhado, mas também o governo lá ficou muito enfraquecido. E com a Índia, eu acho que houve uma tática diferente. Na época, Obama, estou falando, uma tentativa de atração. A Índia, o governo americano ficou aliás muito decepcionado que a Índia não tenha escolhido o avião americano, escolheu o francês, o caça francês, mas ele continuou mesmo assim. A Índia foi um país que desafiou, ela não era membro, naturalmente, mas desafiou a política nuclear americana. Tem a explosão nuclear, tem lá e tal. E isso não impediu que os Estados Unidos não só aceitassem, mas advogassem a admissão da Índia no clube nuclear. Eu não estou sendo contra, necessariamente, mas eu estou dizendo qual foi a política um pouco de aliciamento. Eu também deixo isso para os estudiosos, tem muita gente que está estudando, eu não tenho mais tempo, infelizmente, para estudar tudo, eu leio e fico, formo impressões, que ainda esteve para ali isso num comentarista indiano, não sei se concretizou, mas estava numa fase adiantada de negociação de um acordo de logística militar com os Estados Unidos. Todo mundo sabe que logística é algo muito fundamental na área militar. O que significa logística? Porque você pode reabastecer um avião isso é absolutamente fundamental, por exemplo, para um avião de médio alcance poder chegar em um outro lugar. Então, isso afetaria muito. Eu não sei o que aconteceu. Esse acordo foi proposto ao Brasil e na minha época foi recusado, na época da presidenta Dilma. Quer dizer, não chegou nunca a ser formalmente recusado porque não precisou. A gente disse, não, deixa isso para lá, vamos afastar isso, não vamos tratar disso. Não sei o que está acontecendo, mas eu aconselharia colocar o olho nisso, da mesma maneira que o olho em Alcântara. Da mesma maneira, Alcântara eu acho que não vai ocorrer porque acho que os americanos não vão querer, mas de qualquer maneira, olho em Alcântara, olho nisso, olho nas licitações, olho no pré-sal, olho nas licitações para tratamento das informações de satélites que são fundamentais para a defesa do país. Olho na energia nuclear. Não sei, mas o que me dizem é que o programa nuclear, a parte, digamos, de centrífugas mesmo, que avançou muito, meio que parou. havia uma pesquisa de turbina realizada ainda na empresa desse almirante que está preso. Eu não sei se ele fez alguma coisa errada, eu não posso julgar, não tenho capacidade de dizer isso, não estou dizendo que não fez. Mas, enfim, se ele fez alguma coisa errada, alguém deve entrar no lugar, alguma coisa deve ser feita no lugar e não simplesmente destruir. Esse que é o grande perigo. A mesma coisa vale para as empreiteiras. Se fizer errado, tudo bem, vai punir, mas constrói alguma coisa no lugar. Não é só deixar destruir e fazer... Você vê muito economista justificar, não, é muito melhor você fazer licitação internacional porque sai mais barato. Sai mais barato mesmo no curto prazo. Você entregar o país sai mais barato. Se não ter governo, mais barato ainda. Enfim, então essa é a questão. Agora, historinha com os diplomatas. Onde não está Maratim, não é? Agora, agora. Agora? Olha. Como que está o Maratim agora? Deixou a luz simples? O pior do tempo, por exemplo, o pior do tempo está sendo assim, que o seu Instituto Itamaraty criou uma camada ali de jovens... Pois é. Criamos, olha, uma coisa que eu me gabo, eu posso dizer para você, as mulheres no Itamaraty passaram a ter um tratamento no governo Lula excepcional. Nós tínhamos raramente embaixadoras, era uma proporção talvez de 1%, algo assim, e sempre impostos, alguns agradáveis e tal, mas não vitais. Nós passamos, no final do governo, Lula, nós tínhamos embaixadora na ONU, embaixadora em Genebra, junto a direitos humanos e a parte política, embaixadora junto à União Europeia, o que tínhamos tido até há pouco tempo, enfim, embaixadora junto à Unesco. Então, era um panorama bem diferente do que havia tido até então. E, com relação a negros, o primeiro negro, volto a dizer, no Brasil, ah, não, mas aquela frase do Fernando Henrique Cardoso, que é desculpa para não fazer nada, além de ser preconceituosa. Mas, enfim, o primeiro negro promovido embaixador, que era diplomata de carreira, foi na última promoção do governo do presidente Lula. E não havia como fazer diferente, porque antes as condições, porque a gente também não quis romper com as regras da carreira, porque senão aí a tempestade em cima seria maior ainda. Na última promoção, né, o, digamos, o que era evidentemente visto como tal. Eu mesmo tive uma chefe de gabinete um pouco antes, que foi promovida também por minha embaixadora, e que ela se assume como negra. Mas, você sabe, no Brasil, sobretudo com as mulheres, então fica mais assim, aquele falso bomocismo, não é uma moreninha, não sei o que e tal. O último que foi promovido não dá para dizer, era negro. E, então, o Brasil é um país muito atrasado nessas coisas, muito atrasado. E eu acho que isso é talvez uma das principais contribuições que a gente fez ajudar um pouco a mudar a cara do Itamaraty. Eu não sei, eu mantenho com os diplomatas, em geral, boas relações com as pessoas que estão muito próximas do poder, as minhas relações são mais distantes, digamos assim. Embora eu tenha amigos também, não vou dizer que não, porque o diplomata também, aquilo é a profissão dele, ele também, às vezes, não tem muita alternativa de dizer, você pode ou aceitar o cargo ou então é nada. Não existe alternativa, vou ficar nessa função. Às vezes pode, mas às vezes não dá. Eu, no tempo do governo militar, que era jovem, durante muito tempo, eu fiquei em cargos, por exemplo, quando fui para Londres, eu preferia ir para o consulado, porque ia ficar mais, não queria nunca nenhuma função de muito destaque. mas em certos momentos as coisas acabam ocorrendo. Então, não sei, eu não tenho uma historinha assim particular agora para contar. Eu poderia contar muitas histórias assim de gente que diz assim, olha, eu entrei para o Tamaraty para a sua causa, porque você fala, por causa da política africana, ou muitos que não entraram, mas disseram, ah, eu passei a estudar relações internacionais por causa da política africana. Essas são historinhas que a gente fica feliz que tenham ocorrido. Mas, para contar uma história assim engraçada, eu teria que pensar, porque elas não vêm assim, elas têm que vir mais espontânea, elas têm que vir mais espontaneamente, mais espontaneamente. Eu diria também uma coisa interessante, é que ao contrário do que dizem, o Lula foi extremamente respeitoso da estrutura de Estado do Tamaraty. A primeira vez, e é a primeira vez mesmo, é a história do nunca antes na história desse país, absolutamente verdadeira, que todos os embaixadores foram diplomatas de carreira, foi no segundo mandato do governo Lula. No primeiro, ainda houve duas ou três exceções. No segundo mandato, todos eram diplomatas de carreira. Houve dois ou três que eram já aposentados, mas que foram para lugares especialmente difíceis, inóspitos, um foi para o Iraque, outro foi para a Coreia do Norte, enfim, não eram assim lugares fáceis, eram aposentados, mas todos eram diplomatas de carreira. Nunca tinha acontecido isso antes. Então, quando eles falam, falam, como é a palavra que usam? O aparelhamento do Tamaraty. Que aparelhamento é esse, gente? Não houve aparelhamento absolutamente algum. E prezavam muito sempre a opinião do Tamaraty. Mas, enfim, uma vez até em uma reunião aqui de São Paulo, eu me lembro do Lula dizendo, um pouco de força de expressão, que seria de mim se não fossem vocês, e tal, e se enchia de alegria. Agora, o diplomata, a diplomacia, não é bem uma historinha, não é o que você pediu, mas eu vou fazer um comentário. A diplomacia, assim, é como um instrumento musical. Se você não toca, estraga. Não, porque a diplomacia é cheia das formas. E as formas servem a um conteúdo. Coquetel é um local de trabalho, é um local de obter informação, de pessoas, de fazer... Agora, se você não tem política, a forma vira forma pela forma. Você começa a ficar mais, cada vez mais interessado na safra do vinho, na maneira como as pessoas estão vestidas, antigamente, vestida embaixatriz, hoje em dia, da maneira como as pessoas estão vestidas. É isso. Então, isso é o que acontece. Isso acontece, efetivamente. Então, se não é, as pessoas têm que sentir, então, o violino tem que sentir que está sendo bem tocado. E aí, ele funciona. E a outra pergunta... Olha, olha, eu sou de 2013, eu era ministro da Defesa. Uma coisa que eu sempre tive muito cuidado com o ministro da Defesa, eu tenho muita preocupação como é que isso será no futuro. Já houve uma vez uma indicação, mas eu não sei também, mais uma vez não tenho prova, mas houve uma indicação de um capitão do Exército infiltrado na manifestação. Acho isso uma coisa muito grave. E devo dizer que eu tinha que, digamos, tentar corrigir muitos vícios antigos, muito aquilo vem por repetição. Vem por repetição. Então, você pega o manual de não sei o quê, aí o manual vinha com toda aquela carga antiga de considerar movimento social como inimigo. Eu, na medida do possível, acho que contribuí para eliminar. Não sei se consegui eliminar totalmente, porque tem muita coisa que ocorre em um nível que você não percebe, mas o que veio a mim eu tentei rever, refazer. Agora, há uma certa dimensão, há uma certa dimensão em que é uma dimensão constitucional. Pode ter sido um erro, mas é uma dimensão constitucional. Eu me lembro que isso foi objeto de discussão na época da Constituinte, que é uma abertura para os militares atuarem na área interna. Porque você diz que há dois objetivos. Eu sempre enfatizei só o primeiro. O objetivo fundamental das Forças Armadas é a missão, aliás, não é o objetivo, a defesa da pátria. Um, a defesa da pátria. Dois, aí agora, para me lembrar a redação exata, eu não sei, mas, assegurar os poderes constituídos e a pedido deles, a pedido de qualquer deles, a lei e a ordem. Bem, eu sempre vi isso como uma coisa muito secundária e a presidenta Dilma foi muito cuidadosa todas as vezes em que ocorreu realmente presença, já dentro da época do presidente Lula, na época do Morro do Alemão, tem gente que pode achar que é bom ou mal, mas sempre foi dentro do estrito, respeito ao princípio constitucional, levando em conta que houve um pedido do governador do Estado, aprovado pelo presidente, passando pelos trâmites legais e não político. Totalmente, foram questões totalmente não políticas. Copa do Mundo, visita do Papa, questões desse tipo. Muito perigoso, é muito perigoso, não estou dizendo o que está acontecendo, mas eu acho que é um ponto a ficar muito atento, é muito perigoso e muito tentador, talvez até por uma falta, até porque falta verba para a área internacional, porque é realmente a verdadeira missão, que é defender o país de uma eventual ameaça estrangeira real. Porque eu devo dizer o seguinte, eu como ministro da Defesa, eu acho que o Brasil, eu vivo isso de perto, já achava antes, mas o Brasil, é um país que potencialmente é alvo, se houver um conflito de grandes proporções, que é um país rico em recursos naturais, com o território do tamanho que tem, com o mar territorial do tamanho que tem, territorial, só relação econômica exclusiva, do tamanho que tem, sim, ele é um alvo. Na Segunda Guerra Mundial, a gente depois transformou isso numa coisa assim, de que a gente foi defender a democracia, no finalzinho entrou um pouco isso, por causa das manifestações dos estudantes, o Getúlio aproveitou para se legitimar mais, mas, na realidade, o Brasil foi arrastado porque os navios brasileiros estão sendo afundados. porque a questão das rotas marítimas e tal. Então, o Brasil, sim, tem que ser capaz de se defender e, sim, precisa de forças armadas bem equipadas para defender de ameaças externas desse tipo, não de subversão nem nada, mas desse tipo. É preciso, está pronta a se defender. E, para isso, tem que ter capazes de suazão. Eu sempre disse, não era tema da nossa coisa, mas vou falar aqui, porque, no caso da América do Sul, sempre disse assim, na região, a melhor de suazão é a cooperação. Quanto mais cooperarmos, menos riscos teremos. Agora, para o mundo, como um todo, temos que ter um certo grau de suazão, porque, gente, na hora que apertar e faltar realmente recurso energético para dois países em conflito, qualquer um deles, eu não estou dizendo que será A ou B, pode ser tentado buscar onde ele está disponível, mas, sobretudo, se ele não estiver sabendo tratar dele. Então, você tem que ter defesa. Agora, se você não faz essa defesa, que custa caro, custa, custa, não é baratinho. Se você não faz essa defesa, a tendência desse grande corporação é até estar, não estou dizendo que esteja ocorrendo, volto a dizer, mas eu acho que é uma coisa muito importante para as forças democráticas terem atenção, que as forças armadas estejam realmente, até agora, todos os pronunciamentos sempre foram razoáveis e tudo, mas, enfim, o melhor é que elas estejam ocupadas naquilo que devem estar ocupadas e que elas se sentem bem estando ocupadas, quer dizer, se sentem orgulhosos de ter um submarino de propulsão nuclear. O momento de maior alegria que eu vi na Força Aérea foi quando se tomou a decisão sobre os caças, muito mais do que qualquer outra coisa, e também no Exército, quando a Presidenta Dilma aprovou lá uma compra de material que incluía caminhões, mas incluía também os blindados, etc. Enfim, é o que eles querem. Então, é preciso agir dessa maneira. Muito bem, historinha faltou. Bom, só para contar uma historinha de 2013, que eu acho que resume, eu acho que não é nenhuma inconfidência nisso, porque acho que depois foi falado publicamente, eu acho que a própria Presidenta Dilma compreendeu muito bem o que tinha se passado. eu participei de uma reunião ministerial, aquilo era uma coisa muito difícil, porque nós 30 ministros, cada um falava um ou dois minutos, mas a Presidenta teve uma observação muito boa, muito boa, que eu acho que para o imediato não vale, porque o imediato está tudo se perdendo, digamos, mas para o futuro vale. É que nós fomos muito bons, ela não disse talvez exatamente com essas palavras, isso aqui é, digamos assim, a minha formulação, mas do pensamento dela. Nós fomos muito bem, fomos muito bem em distribuir os bens privados, mas não fomos tão bem em distribuir e realizar, em produzir os bens públicos. Muito bem. Muito obrigado, realmente, a gente foi muito além, agradeço muito a sua paciência, a sua persistência, a perseverança e o jeito de explicar essas coisas para o nosso público, muito interessado. vai ter uma recompensa, vai ter uma excelente comida árabe lá fora e vai ter livros do embaixador, talvez. Sorteio, claro, sorteio. Sim, por favor. A gente tem conversas com jovens diplomatas, aí eu vou pedir então para o embaixador Celso falar o número de 1 a 66. Diego Azi ganhou o livro. Então a proposta agora é que o embaixador possa autografar alguns livros e temos um coquetel também, convidamos a todas e todos para experimentar as delícias da govinda. Obrigada. 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 Obrigada.